Bom dia, agradeço a presença de todas e todos, declaro aberta a audiência pública destinada a debater leilão de blocos de petróleo e gás sobrepostos a terras indígenas e unidades de conservação, promovido pela Comissão de Legislação Participativa da Câmara dos Deputados em atendimento ao requerimento nº 87-13-2013 de Autoria da Deputada Jonete Capiberib. Informo que todo o conteúdo dessa audiência está sendo gravado e será disponibilizado em áudio e vídeo na página da Comissão Promotora desse evento www.câmara.leg.br barra CLP. Essa atividade também faz parte de um bastão virtual em tempo real, possibilitando aos cidadãos interagirem com os deputados e os expositores por meio de perguntas ou considerações em tempo real, acessível pela página www.edemocracia.leg.br. Nesse momento, tenho a honra de convidar a compor a mesa de abertura a senhora Zanete Carvalho, coordenadora geral de licenciamento da Fundação Nacional do Índio, FUNAI. A senhora Zanete Carvalho, coordenadora geral de índios isolados e de recente contato da FUNAI. A senhora Zanete Carvalho, coordenadora geral de licenciamento da Fundação Nacional do Índio, FUNAI, 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 FUNAI. A senhora Zanete Carvalho. O senhor Raimundo Mohan Maioruna, presidente da organização geral dos Maioruna, Bozeueno, povos Matzés, Maio, Bruma, terra indígena, Vale dos Abari, Amazonas. O senhor Ilson Soares, da Comissão Guarani e Virupá, CGI, Povo Guarani, Embiá, região de Guaíra, Paraná. Informo que foram convidados tanto a Agência Nacional de Petróleo como o Grupo de Trabalho Interinstitucional de Atividade de Exploração e Produção de Petróleo, o GEPETEG, coordenado pelo Ministério do Meio Ambiente, ambos informaram da impossibilidade de comparecer por compromissos assumidos anteriormente, sendo que para a ANP o motivo seria a ocorrência do leilão objeto de discussão desta audiência pública. Senhoras e senhores, antes de abrirmos a palavra à mesa, nós gostaríamos de fazer uma saudação aos convidados, aos assistentes, às assistentes parlamentares aqui presentes, à imprensa, para informar um pouco mais sobre o motivo dessa audiência. que ela é uma realização da Comissão de Legislação Participativa, através da Subcomissão de Defesa dos Povos Indígenas, criada neste colegiado para dar voz aos povos tradicionais, como acontece agora. Está acontecendo, neste momento, no Rio de Janeiro, a 12ª rodada de licitações da Agência Nacional do Petróleo, para ofertar 240 blocos terrestres de gás pelo país afora, que estão localizados precisamente no estado do Amazonas, Acre, Tocantins, Alagoas, Sergipe, Piauí, Mato Grosso, Goiás, Bahia, Maranhão, Paraná e São Paulo. São 168.348 quilômetros quadrados que vão a leilão. A própria ANP informa que 110 blocos estão em áreas de novas fronteiras, nas bacias do Acre, Parecis, São Francisco, Paraná e Panaíba, e estão sendo leiloadas como forma de atrair investimento para regiões ainda pouco conhecidas ou com barreiras tecnológicas a serem vencidas, permitindo o surgimento de novas bacias produtoras de gás natural e de recursos petrolíferos convencionais e não convencionais. Vejam bem, essa área é de 110 blocos e de 164.477 quilômetros quadrados. Essa é a área de novas fronteiras e que nós afirmamos que, a exemplo do que acontece com o avanço da fronteira agrícola, que pretende fazer o cultivo de cana-de-açúcar, na Amazônia, é similar esse processo, é avanço da fronteira mineral para exploração terrestre de gás natural e produtos oriundos do petróleo e que virão impactar grandemente as populações que estão nessas áreas. quatro dessas bacias, as bacias de Acre, Madre de Deus, Acre e Amazonas, Paraná e São Paulo, Parecis, que é Mato Grosso, Epanaíba, Maranhão, Piauí e Tocantins, os blocos colidem com o limite de terras indígenas ou estão a menos de 10 quilômetros delas da linha de demarcação e se sobrepõem também, tem blocos que se sobrepõem a áreas com processo de regularização fundiária em curso, fase de identificação ou correção de limites para consolidar os limites de terras indígenas. Nessa casa, os povos indígenas no nosso país enfrentam verdadeiras pedreiras que agem no sentido de retrocesso com relação às terras indígenas já demarcadas ou as que estão em processo de demarcação. Eu soube que a ANP desconsiderou a recomendação da FUNAI em resposta à consulta quanto aos impactos dos blocos limítrofes sobre territórios indígenas e quanto às terras em processo de demarcação. Gostaria que a FUNAI e a ANP nos esclarecessem quanto a isso. Temos aqui a FUNAI, a ANP não compareceu, o que é lamentável. O governo brasileiro não pode se omitir dessa maneira numa questão tão grave, tão séria que envolve vidas humanas, que envolve a sobrevivência da espécie humana no planeta. A SBC, por sua vez, alerta para a gravidade dos riscos que o leilão oferece para a segurança da potabilidade do abastecimento humano de água no Brasil e na América do Sul, por causa da exploração do gás de xisto ou fraturamento hidráulico da rocha. Esse método já é proibido por lei na França, Bulgária, Irlanda, Irlanda do Norte e está em discussão em todos os demais países da Europa. A Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência propôs moratória a essa tecnologia. Enquanto não houver segurança quanto ao seu uso, os cientistas já denunciaram a ocorrência de terremotos que podem chegar a 4,5 graus na escala Richter e alertaram para a poluição irreversível de lençóis freáticos, aquíferos e do solo. Na Bacia do Paraná, por exemplo, provocará sérios riscos a integridade do aquífero Guarani, a maior fonte de água doce de ótima qualidade na América do Sul e reconhecida como uma das reservas de água doce da humanidade. Atividade em curto prazo resulta em malefícios de longo prazo. Pode causar prejuízo à produção agropecuária, provocando moratórias aos produtos cultivados na região onde ocorrem, até um rebaixamento dos preços das terras, como já se vê que ocorre na Argentina. Gostaria que essa audiência pública fosse esclarecedora quanto a seus riscos, especialmente aos riscos impostos aos povos indígenas, contra a sua vontade. Cabe explicar até que ponto foi cumprida a portaria 169 da OIT, da qual o Brasil é subscritor que determina que os povos tradicionais sejam ouvidos e tenham poder de veto sobre empreendimentos que impactem as terras que ocupam. A ofensiva sobre os direitos indígenas aparece no crescente só comparável à época da colonização. investidores do agronegócio, da mineração, eles estão juntos, é o avanço da fronteira agrícola em áreas que podem ficar para a humanidade, da mineração, a entrada da mineração nessas áreas, da indústria da madeira, da exploração petrolífera, que avançam com a conivência do governo e deste parlamento. Já é conhecido que a extração sem limite das riquezas naturais traz prejuízos irreversíveis que precisam ser previstos e evitados antes que os danos ocorram. Ainda parece-me, nesse período imediato, pós-COP-19, a conferência das Nações Unidas, onde representei essa casa, junto com o senador Capiberib e a comitiva brasileira, que esse 12º leilão da ANP vai na contramão da contribuição necessária do Brasil e de todos os países desenvolvidos ou em desenvolvimento do mundo para reduzir a emissão de gases de efeito estufa. Vai na contramão da mudança do modelo energético. Também por isso, lamento a ausência da ANP convidada para esta conferência. E iremos, com o resultado dessa audiência pública, buscar, por exemplo, o Ministério Público Federal, cuja Sexta Câmara age no sentido de proteger as populações, os direitos das populações indígenas do nosso país. Muito obrigada. Damos início a essa audiência pública, da qual nós temos uma expectativa muito grande de resultado para encaminhamento. a senhora Janete Carvalho, minha xará, eu sou Janete também, coordenadora-geral de licenciamento da Fundação Nacional do Índio, FUNAI, para sua exposição pelo período de 15 minutos. Bom dia a todos e todas. Peço desculpa desde já pela voz. Estou com uma pequena paringite. Minha exposição em relação até à questão dos blocos exploratórios e a consulta, eu acho que ela parte muito mais de todos os processos, eu acho que de ocupação, ordenamento, exploração de recursos naturais no Brasil e como isso afeta os povos indígenas próximos a esses projetos. No caso específico do processo desse 12º leilão da ANP, a gente precisa só voltar um pouco para tentar explicar também qual é o papel da FUNAI nesses processos todos. A FUNAI, como órgão indigenista oficial do Brasil, do governo brasileiro, ela tem como obrigação duas premissas básicas, a proteção e a promoção dos direitos dos povos indígenas. A proteção se dá em vários aspectos, desde a regularização fundiária até intervenção em processos de outros órgãos buscando a proteção e a garantia da integridade dessas terras que são originárias e de direito dos povos indígenas. Em relação à promoção também, a gente destaca o fomento e a promoção mesmo da participação dos povos indígenas em todos esses processos que podem afetar eles de alguma forma. Então, a gente tem buscado dentro da FUNAI melhorar, criar espaços e especializar a atuação da FUNAI nesse sentido. Daí a Coordenação Geral de Licenciamento Ambiental que atua como interveniente em todos os processos de licenciamento que podem afetar povos e terras indígenas. Nesse sentido também, em relação agora especificamente, dentro dos procedimentos da FUNAI que a gente tem para o licenciamento, a consulta, ainda que não resolva completamente, a consulta da O69, porque ela tem que ser prévia, ela tem que ser discutida, é para tomada de decisão, ao longo do processo de licenciamento, a gente busca privilegiar a participação dos povos indígenas porque eles têm sim que participar de todas as fases e eles têm que ser ouvidos. No âmbito do processo da FUNAI, a gente busca esse entendimento com os povos indígenas e a manifestação deles pode se influenciar na nossa tomada de decisão interna da FUNAI. Ela sempre é considerada, ela deve ser, é uma premissa básica e uma necessidade super importante, de suma importância, que os povos indígenas sejam ouvidos, considerados, informados, para que eles possam tomar decisão sobre o seu futuro, como prediz todos os tratados nacionais e internacionais acerca dos povos. Tem que haver o respeito aos povos indígenas. Em relação ao processo específico dos blocos exploratórios, é um processo novo também na FUNAI. A gente nunca tinha havido sido consultado em relação a essa questão de exploração de petróleo, até porque há pouquíssimo tempo a exploração no continente está sendo retomada agora. Sempre foi, privilegiou-se nesse sentido, nessa magnitude também, por agora. Sempre privilegiou-se no oceano e acaba que a FUNAI não, nunca houve uma necessidade formal da consulta FUNAI para a exploração do petróleo no oceano. Entretanto, para você ter, chegar nesse processo do leilão, de você já identificar, você precisa fazer estudos. E aí a gente parte do histórico da onde aqui também apareceu a intervenção especificamente nesse processo da FUNAI, que são as prospecções para saber onde há petróleo, onde há gás natural. E surgiu exatamente num dos processos de prospecção para gás natural ali no Vale do Javari, acabou gerando a necessidade da manifestação e intervenção da FUNAI nesse processo. Os povos indígenas do Vale do Javari se mobilizaram já devido até o histórico e aí o Carlos Travassos, que está aqui do meu lado, vai poder explicar muito melhor esse histórico em relação ao Vale do Javari. Se mobilizaram e reivindicaram a consulta e a resistência mesmo em relação à exploração de mais um recurso natural que possa colocar suas terras em risco. nesse sentido, a FUNAI buscou entendimentos com a ANP para que a FUNAI fosse consultada quando fosse para a delimitação desses blocos exploratórios, desses lotes, antes ainda do licenciamento de cada um desses lotes. Nesse sentido, no esforço institucional também, foi feito todo um mapeamento de onde esses blocos que estão indo para o Ilão, eles poderiam interferir nas terras indígenas e nos povos indígenas. e foi identificado que em algumas bacias, eu posso citar até aqui, a manifestação da FUNAI, a ANP, que a gente elencou a existência de reivindicação fundiária por identificação de terras indígenas e reestudo de limites nas seguintes terras indígenas. Na bacia do Parnaíba nós temos a Craolândia, que está em processo de reestudo. na bacia dos Paracis até indígenas, o Tchariti, Rio Formoso, Cidade de Pedra. Na bacia do Acre nós temos o Poia Naua, Campinas, Catuquina, Nukini e Caxinalá da colônia 27. E ainda mais nove registros de reivindicações fundiadas na bacia do Paraná. Essa manifestação foi enviada à ANP, que colocou até o parecer da FUNAI em relação a isso, como anexo do edital de licitação. Em relação especificamente ao Vale do Javari, a gente conseguiu solicitar que não recomendar, a FUNAI recomendou que não houvesse qualquer atividade de exploração de petróleo e gás ocorra nos limites sul da terra indígena Vale do Javari, sob os afluentes da margem esquerda do rio Ipichuna, em distância menor que 25 km da terra indígena Vale do Javari. Dentro das condições que a ANP até considerou no seu edital, essa foi uma das únicas condições que foi plenamente atendida no edital, de que não houvesse exploração até 25 km da terra indígena Vale do Javari. Entretanto, verificou-se que os blocos exploratórios que vão para a licitação têm incidido em reivindicações fundiárias, especialmente o caso do Chetá no Paraná, que está em processo de reivindicação. Chetá é um povo que foi basicamente massacrado a partir da década de 50, está num processo de reconquista territorial nesse sentido, porque eles foram contratados na década de 50, dizer, 60, e foram as famílias foram todas desfeitas e agora eles estão conseguindo ter um processo de fortalecimento étnico para a busca dos seus direitos fundiários, inclusive. E um dos blocos exploratórios inclusive também incide exatamente na reivindicação fundiária do Chetá. Isso é muito preocupante, exatamente por conta de não haver como a consulta geralmente afunar e principalmente aos povos indígenas que raramente acontece, é muito tardia. Então, você não tem mais um tempo para você abrir o diálogo, para você conversar, para você explicar, informar, para que haja uma manifestação qualificada dos povos indígenas e dos próprios outros atores para que haja uma tomada de decisão para um evento tão importante quanto esse ou qualquer outro que possa impactar os recursos naturais das terras indígenas de uma maneira mais articulada e principalmente que respeite o direito dos povos indígenas. No caso da FOMAI a gente sempre vai bater nessa tecla de que os povos indígenas além de precisar serem ouvido os direitos deles tem que ser respeitados e tem que ser em questão fundiária o que tem acontecido em relação a questão fundiária nesses casos de grandes empreendimentos e de exploração de recursos naturais mostra ainda mais a necessidade de você fortalecer a política indigenista no sentido de regularizar as terras indígenas também. basicamente também o outro desafio que a gente vem enfrentando ao longo da discussão dessas questões de grandes empreendimentos e exploração de recursos naturais além do avanço de grandes ameaças que colocam os povos e as terras indígenas em estado de vulnerabilidade extrema por conta dessa falta de planejamento estratégico integrado onde você possa olhar um ordenamento territorial do país de uma maneira onde os direitos dos povos indígenas possam sim ser respeitados claramente essa consulta até que a gente pode considerar tardia mesmo você não tem tempo de você discutir de você planejar levar a informação aos povos indígenas até para que eles possam se manifestar de uma maneira mais justa e muitas vezes a consulta feita também no caso de alguns empreendimentos muito mais para legitimar uma tomada de decisão que já foi feita então é um outro desafio nosso também a intervenção em momentos de planejamento para que esse ordenamento territorial realmente seja feito de uma maneira participativa afinal está em discussão e está em jogo o país que é de todos nós e preciso ressaltar que feliz é o país que tem 300 povos sobre seus limites e feliz é o país que pode ter mais de 180 línguas sendo faladas no mesmo território então no caso da FUNAI já para encerrar a gente tem buscado justamente melhorar a nossa participação para que a gente possa levar a informação correta aos povos indígenas para que eles também possam se articular se preparar e no caso específico da ANP é nesse sentido as questões das reivindicações fundiais é muito preocupante porque os blocos exploratórios estão em cima das áreas de reivindicação dos povos indígenas ainda que tenhamos conseguido um avanço em relação ao Javari há muito ainda a se caminhar para que essa discussão seja mais igualitária e justa agradeço obrigada agradeço a senhora Janete Carvalho pela sua exposição e antes de anunciar o próximo palestrante eu quero registrar a presença além da senhora Janete da FUNAI aqui no plenário o Ministério do Meio Ambiente a senhora Tamiri a ACIBOMA Nacional é a Associação Nacional dos Servidores de Carreira de Especialistas em Meio Ambiente MMA IBAMA ICNBIL a PIB Articulação dos Povos Indígenas o CTI Centro de Trabalho Indigenista a ARTINSU Articulação dos Povos Indígenas da região Sul e convido para a sua palavra o senhor Jader Comapa Franco representante da APIB para a sua exposição Bom dia a todos agradeço deputado que ainda exista agradeço que ainda exista um deputado em defesa dos direitos dos povos indígenas muito obrigado é uma luta que a gente vem travando com eles com essa casa principalmente sobre os nossos direitos eu sou Jader Comapa Franco mas eu sou do povo Marubo lá do Vale de Javari fui convidado pela COIAB para fazer presente nesse evento aqui para falar um pouco da demanda sobre o petróleo nós do Vale do Javari aqui representado também pelo meu cacique maioruno da aldeia Lobo o aqui maioruno que está sentado aí na nossa frente e do presidente da organização deles que é o Raimundo Meão eu sou o representante geral dos povos indígenas do Vale de Javari que é por nome Univaja nós vamos se concentrar na aldeia Maronal no dia 15 de dezembro ao dia 20 onde nós vamos discutir sobre os nossos direitos em geral e falar sobre a problemática do petróleo que está chegando na nossa região eu queria colocar aqui que nós povos indígenas do Vale de Javari fomos os primeiros a fazer a denúncia aos olhos juntamente com o apoio do CTI e da própria FUNAI da nossa região para que não acontecesse a extração do petróleo naquela petróleo e gás naquela região porque eu acho que muitos aqui não conhecem o Vale de Javari mas o Vale de Javari é a segunda maior terra indígena do Brasil são 8.5 milhões de hectares é uma terra gigantesca é um continente pessoal para quem não conhece uma biodiversidade intacta onde existe seis povos já contatados e nos cálculos da FUNAI tem mais não sei se é 13 é 13 16 isolados mas nos cálculos de nós indígenas são 23 povos ainda isolados que existem lá que nós nós sabemos e assim a gente nós povos já contatados que nós já estamos aqui discutindo com vocês essa problemática nós defendemos esses povos que estão isolados porque eles não sabem de nada quando nós levantamos essa problemática da exploração do gás xisto na nossa região nós falamos que a ANP e as outras entidades disseram que não eram dentro do Vale de Javari mas eu queria lembrar que a terra é demarcada politicamente ela não tem um muro dividindo onde você pode ir não ir e na região onde vai ser explorado o gás xisto ali na bacia do Acre existe povos isolados que tramitam naquela região e também existe o povo marubo que é o meu povo que também trabalha ali que também caça faz farroça tem nossas afluentes ali então eu acho que nós não precisamos disso eu estava vendo aqui a OIT a convenção 69 nós não fomos consultados foi quando nós viemos aqui graças a alguns parceiros porque nossa região é muito distante nós não vivemos vamos dizer assim aqui a margem de Brasília para a gente poder vir aqui brigar eu estou aqui a mais de 12 horas sem dormir porque eu saí ontem 4 horas da tarde do município de Tabatinga e cheguei a 8 horas da manhã aqui 8 e 15 da manhã aqui nós estamos ainda sem dormir pegando voos e carros e etc até chegar nessa casa aqui e eu queria colocar assim nós viemos aqui na mobilização nacional na participação dos índios e levantamos essa problemática lá na sexta câmara para a procuradora Débora Dupar eu agradeço a ela que ela sempre fez muito pelo Vale de Avarí mas aqui como um todo nós povos indígenas nós já tivemos uma reunião anterior onde a gente levantou essa demanda nós tivemos um seminário onde a gente levantou as problemáticas do Vale de Avarí onde cada povo falou sobre o que eles achavam da situação e foi unânime todos os povos do Vale de Avarí dizer que não aceitavam e não queriam e o povo que levantou a maior assim foi mais vem mente dizer que não queria foi o povo Maioruna porque além de a bacia ali do Acre pegar ainda a terra deles assim onde eles moram ainda está vindo pelo Peru né até que o Peru está fazendo exploração à margem direita do Rio Javari a margem direita ali acima que também fica o Rio Jaquirana e o Cacete Maioruna ou aquele que está aqui à nossa frente ele mora lá na Abria Lobo e ele não aceita e foi levantado que os povos indígenas do Vale de Avarí se uniu todos nós se unimos todos os povos Matiz Maioruna Canã Mariculina e o povo Maioruna se uniu para defender a terra indígena no Vale de Avarí que não é um patrimônio só dos povos indígenas no Vale de Avarí é um patrimônio do Brasil nós estamos lá foi demarcado nós sabemos que é uma terra da união mas não não seria demarcada se nós não estivéssemos lá e tampouco pelos índios isolados então o Peru já está muito acelerado no processo nós também tivemos uma audiência com o Itamaraty com o secretário-geral do Itamaraty onde teve a presença do representante da embaixada peruana nós levantamos essa problemática qual seria essa pessoal quem estiver nos ouvindo os povos indígenas nós indígenas nós não nós conversamos nós estamos aqui levantando um diálogo deputado nós já levantamos nós estamos denunciando juntamente com o CTI com a FUNAI já tivemos uma demanda muito grande viemos aqui não é fácil vir de lá é um gasto muito grande não temos recurso para vir conversar dizer assim todo dia ficar insistindo mas a gente dá um recado se não formos atendidos nós estamos dizendo que a gente vai para a guerra a gente vai para a luta é matar ou morrer e nós não queremos chegar a esse nível meu cacique que está aí na frente ele é um guerreiro ele falou foi bem colocado ele disse meu pai quando fizeram contato com a gente ele matava ele caçava e hoje não quero fazer isso mas se for preciso a gente vai fazer não fomos consultados nós abrimos o diálogo nós queremos um diálogo como está na convenção 69 e está no nosso direito dizer que nós queremos isso mas nós temos que fazer com que isso aconteça eu acho que por tudo que a gente sabe sobre a exploração desse gás fisto nós sabemos que vai vai por nossa nossa fauna lá principalmente o rio que é uma exploração que ainda não tem uma clareza muito grande a sociedade científica está colocando que ainda não é não é preciso essa pressa eu acho que tem que ter um estudo não quero colocar aqui que como coloca aqui muitos deputados dessa casa deputado que os povos indígenas não trazem para o desenvolvimento do Brasil nós não estamos travando o desenvolvimento do Brasil pessoal mas eu acho que antes de você fazer qualquer ação que venha trazer um benefício você tem que ver a reação e essa reação só quem vai passar é os moradores de lá que somos nós nós sabemos que também onde há progresso onde há renda vai haver uma invasão de gente vai haver uma invasão de gente e ali a terra indígena como o Carlos sabe que é conhecedor da região Conrado que está aí do CT que conhece a região 10 quilômetros para um índio ele anda em menos de 4 horas é bem aí pessoal o índio isolado ele tramita livremente quando começar a chegar a exploração do petróleo vai vir trabalhadores vai se criar comunidades vai se criar moradias irregulares vai haver venda de terras vai haver grilagem então nós sabemos de tudo isso esse é um problema que não é nosso é do governo ele está criando esse problema e depois ele vai fazer vista grossa quem vai sofrer vai ser os povos indígenas do Vale do Javari eu não tenho conhecimento eu estou aqui como colocaram aqui representando a articulação do povo indígena do Brasil mas o que a bandeira que o Vale do Javari levantou ela está servindo para todas as terras indígenas do Brasil principalmente aqui do nosso parente Guarani Caiuá que nem estão querendo demarcar a terra deles imagine se descobrirem o petróleo lá aí que não vão fazer mesmo então acho que está na Constituição está na Convenção 69 como a deputada colocou aqui nós temos direito a demarcar a terra de quem está precisando e fazer uso fruto exclusivo dos povos indígenas então esse é o direito que nós temos deputada a nossa preocupação é que não é dentro do Vale do Javari é do lado Peru que vai trazer problema é do lado Acre que vai trazer problema para a terra indígena mas assim o assédio é muito grande e já existe uma invasão de fazendeiros de caçadores de narcotraficantes para quem não sabe é uma região muito atacada porque é uma região tão grande que a própria instituição nossa federal que é a FUNAI não tem pernas para cuidar ainda querem acabar com a FUNAI se acabar com a FUNAI também se acaba então é um questionamento nosso do Vale do Javari como representante geral daquela terra daquela região eu falo que o governo brasileiro tem que ser mais inteligente não pensar só no bolso porque eu acho que a riqueza só vai ter para poucos nós não estamos aqui discutindo recursos nós não queremos recursos nós queremos nossa liberdade nós queremos nossa terra livre para caçar e viver como nós sempre fizemos nós estamos aqui vestidos bonitinhos porque é o que a casa pede mas a gente poderia estar aqui como nossos antepassados sem camisa pintados mas nós não queremos isso nós estamos aqui dialogando de uma forma satia com o governo expondo a problemática eu acho que as pessoas que fazem parte da ANP nós conversamos também tivemos uma reunião com o secretário geral da presidência da ANP nós colocamos isso expondo o que a gente quer ficou acertada ainda futuramente depois dessa nossa reunião geral dos povos indígenas do Vale de Avarí para o ano que vem uma reunião na comunidade Vida Nova que é do povo Marubo na comunidade Maronal e na comunidade do meu cacique que é na comunidade Lobo lá no Rio Jaquirana para eles ouvirem e consultarem porque a gente só soube que estava tendo exploração já estava tendo estudo sísmico e tudo mais por terceiros você tem que abrir os nossos olhos a FUNAI olha vocês estão sabendo disso não porque ninguém está se preocupando nós temos uma preocupação tão grande com a saúde com o desenvolvimento sustentável com outras coisas e quando a gente pensa que não lá vem o petróleo nós conseguimos expulsar até os narcotraficantes da terra agora eles estão no entorno madeireiros estão no entorno uma exploração bem grande no Rio Jaquirana eu gostaria de levantar isso também deputado que os peruanos estão tirando madeira na terra indígena e se atravessar o rio e diz que é estrada do Peru mas nós sabemos que existe uma problemática tão grande que nós estávamos quase contornando que não pense que não o governo brasileiro mesmo está criando mais outro eu acho que não é por aí eu acho que nós temos que ser ouvido deputado eu gostaria que a senhora levantasse essa bandeira muito obrigado agradeço em nome dos povos indígenas do Vajavari e quem fizer a força própria FUNAI nós também estamos com uma parceria bem forte lá com o nosso coordenador regional Bruno que está nos nos abriu os olhos principalmente o CTEI também que nos ajuda aqui faz o apoio todinho porque nós não temos como estar aqui todo o tempo pessoal nós apenas viemos aqui em momentos necessários dar o recado porque o branco é assim aquele que nós colocamos ele não acredita no outro branco ele só acredita quando o cara lá da ponta vem dizer então nós estamos aqui para dar o recado e esse é o recado dos povos indígenas do Vajavari se não tiver uma conversa se não nos atenderem no que a gente quer a gente vai estar preparado para a guerra e não é só um povo não é todos os povos indígenas do Vajavari nós vamos defender os povos isolados por causa deles que também existe aquela terra a gente sabe disso mas a gente quer viver da forma natural como o nosso Deus nos colocou e da forma em que os nossos antepassados viviam então esse é o recado que o Vajavari veio dar em meu nome como representante geral dos povos indígenas do Vajavari muito obrigado muito obrigada Jader com mapa franco pela sua exposição eu reafirmo que a exemplo da aprovação para a realização dessa audiência pública hoje nós continuaremos Jader empunhando a bandeira dos direitos dos povos indígenas do nosso país parabéns pela sua pela sua exposição passo a palavra agora ao senhor Conrado Otávio coordenador adjunto do centro de trabalho indigenista para a sua exposição bom dia a todos em primeiro lugar gostaria de agradecer a comissão de legislação participativa o convite e a deputada Genética Piberib por ter enfim elaborado esse requerimento de um tema que a gente acha importante que esteja em pauta destacar que esse tema ele passou quase que em branco no que tange aos impactos sobre os povos indígenas até bem recentemente então eu queria fazer esse registro aqui bom em primeiro lugar eu queria colocar o porquê da gente estar aqui discutindo isso e como começou o acompanhamento dessa questão eu sou geógrafo do centro de trabalho indigenista CTI organização da sociedade civil que atua junto a povos indígenas em diversas partes do Brasil desde 1979 no caso mais especificamente na região do Vale do Javari que é a região dos povos que estão aqui representados pela OGM pela Univaja pela PIB no Vale do Javari a gente começou a acompanhar essa questão da agenda de petróleo e gás por conta da intensificação da atividade no lado peruano da fronteira o Vale do Javari está localizado no extremo oeste do estado do Amazonas faz fronteira com o Peru a partir de 2003 no lado do Peru essa agenda começou a ser intensificada com a concessão de lotes para exploração e produção de petróleo e gás em sobreposição a territórios indígenas regularizados e ainda não regularizados e aí a gente começou a acompanhar porque havia lotes que pingiam a terra indígena Vale do Javari incidiam sobre o território do povo Maioruna ou Matzés que vivem nos dois lados da fronteira e do lado do Brasil a gente não via nenhuma atenção por parte das autoridades da sociedade quanto a possíveis impactos claro que a gente respeita a soberania de um país vizinho entende isso mas a gente como sociedade civil começou a acompanhar aquele tema mais recentemente a partir de 2007 principalmente essa agenda de petróleo e gás começou a ser retomada na região também do lado do Brasil anteriormente a isso alguns parlamentares do Acre principalmente vinham tentando colocar essa pauta como prioridade a partir principalmente de 2007 a ANP começa já a realizar estudos visando a exploração e produção de gás na região do Acre e oeste do Amazonas que corresponde a bacia geológica do Acre Madre de Deus enfim tem várias questões que estão em jogo aí uma delas a primeira delas é que a gente não está falando aqui da instalação de uma antena de celular no seu terreno no seu território que é uma obra de infraestrutura que vai ser colocada ali tem seus impactos mas enfim a gente está falando de contratos de longa duração de uma atividade que tem um histórico largo aí de impactos de acidentes e acidentes a gente pode até ter metodologias mais eficientes ter técnicas mais aprimoradas mas acidentes são acidentes e a gravidade de acidentes na indústria de petróleo e gás ao longo de sua história é enorme o impacto sobre as vidas humanas sobre os povos indígenas e enfim a vida humana em geral são enormes então esse é um primeiro ponto que eu queria destacar a gente começou a acompanhar essa questão e a gente percebeu que existe uma imaturidade ainda do marco jurídico do marco normativo com relação a participação dos povos indígenas nesses processos de tomada de decisão acho que a colega da FUNAI foi muito feliz na colocação de que muitas vezes o que a gente vê são consultas a posterior para legitimar tomadas de decisão já realizadas então esse é um ponto que a gente queria destacar aí que é fundamental que seja superado seja tratado com toda atenção bom chegando aí nessa questão então de 2007 para cá a gente assistiu essa intensificação no que tem especificamente ao Vale do Javari a questão do petróleo e gás não é uma questão nova que fique claro isso não é uma questão nova para os povos indígenas o Raimundo Muan que está aqui pode depois acho que vai colocar isso com mais propriedade até mas desde as décadas de 70 e 80 houve uma série de experiências de atividade de exploração de petróleo e gás em territórios indígenas com conflitos que levaram a morte a gente tem registro de pelo menos duas mortes no Vale do Javari de funcionário da FUNAI e funcionário da Companhia Brasileira de Geofísica que atuava no nome da Petrobras diversos impactos sobre povos indígenas isolados na região que levaram a paralisação dessas atividades isso anteriormente a promulgação da Constituição de 1988 que enfim de lá pra cá não é permitido a realização de atividades de exploração e produção de petróleo e gás em terras indígenas mas antes disso já houve sim experiências com impactos negativos sobre os povos pelo menos do Vale do Javari e seguramente de outras regiões do Brasil bom um outro ponto da apresentação aqui da exposição que a gente gostaria de destacar é com relação aí sim mais especificamente ao processo de estabelecimento da 12ª rodada de leilões da ANP que se inicia hoje hoje e amanhã enquanto estamos aqui discutindo está havendo aí leilão da ANP em primeiro lugar o próprio processo de 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 constituição do leilão ele foi bastante problemático né o parecer do GTPEG já mencionado pela deputada Janete Capiberini que é o grupo intersetorial de trabalho do grupo de trabalho intersetorial de petróleo e gás no âmbito do ministério do meio ambiente que reúne técnicos do IBAMA do CNBio e de outros setores do MMA ele foi emitido o próprio parecer já coloca esses atropelos ele foi emitido ele foi publicado em 3 de outubro de 2013 posteriormente a publicação do edital de leilão e no edital a ANP apresenta os blocos que vão ser concedidos às empresas o que acontece é que a própria ANP deveria observar uma resolução do Conselho Nacional de Política Energética que aponta que esse parecer ele deve orientar a definição desses blocos então quando a ANP publica bloco publica o edital divulga o desenho desses blocos para exploração e produção de petróleo e gás ela está dizendo aparentemente que aqueles blocos estão livres de restrições ambientais de restrições relacionadas à questão das terras indígenas e outras questões quando na verdade não estão então esse é um primeiro ponto grave o segundo ponto é que não existe a obrigatoriedade de participação da FUNAI e de consulta aos povos indígenas por parte da ANP eles não tem normas não tem diretrizes que apontam para isso nessa etapa de delimitação dos blocos quando muitos conflitos poderiam ser prevenidos evitados por exemplo com relação a sobreposição de terras indígenas sobreposição de unidades de conservação o parecer do GTPEG e o parecer da FUNAI eles apontaram questões muito contundentes que foram ignoradas pela ANP então no que tange as terras indígenas é a sobreposição da terra indígena Chetá em processo de regularização fundiária há mais como a colega apontou nove processos de regularização fundiária em curso na região embora não haja blocos incidindo sobre essas terras dada proximidade a uma série de impactos no município de terra roxa no Paraná por exemplo Pecorá Tajipotu eu não sei se eu pronunciei certo depois o Wilson acho que vai falar isso com mais detalhes está aproximadamente quatro quilômetros de um dos blocos e há mais duas aldeias pelo menos duas aldeias bem próximas a esses blocos não foram respeitadas faças de amortecimento de unidades de conservação em terras indígenas a exceção da terra indígena Vale do Javari isso precisa ficar registrado enfim a gente vê que a questão está muito imatura ainda o Ministério Público elaborou um parecer técnico e uma recomendação com relação ao leilão tem uma outra questão grave que é a questão da previsão de exploração de recursos não convencionais vulgarmente se chama de gás de xisto mas está em questão aí a exploração de gás de folheio aí já é todo um outro mundo um universo de impactos e tudo está se dando de uma forma muito atropelada primeiro a MP coloca isso no edital diversas entidades da sociedade civil instituições acadêmicas ligadas à ciência e tecnologia tem apontado que é um equívoco está incluindo a questão do gás de xisto nesse momento e chegou uma informação aqui hoje de que o Ministério Público Federal teria assinado um termo de ajustamento de conduta com a MP ontem na data de ontem não tenho maiores detalhes sobre isso se alguém da plateia tiver detalhes acabei de receber essa informação mas de todo modo o que a gente se pergunta e eu gostaria muito que tivesse alguém da MP aqui na mesa para respondermos o porquê de tanta pressa o porquê de tanto atropelo nesse processo convido alguém que tiver interesse de aparecer do GTPL por exemplo a MP atropelou mesmo de diversas formas o mito processual mesmo de estabelecimento do leilão e eu queria entender o porquê disso talvez seja muita coincidência ano que vem ano eleitoral mas enfim ficam essas perguntas que infelizmente vão carecer de resposta aqui acho que eu vou terminar a apresentação por aqui e abrir enfim para continuidade aí a debate bom deputado já vai retornar acho que teve que saizantar da sala um momentinho é eu tentei me apressar aqui que eu vejo cinco minutos dois minutos você concluiu já porra? já eu tinha uns mapas eu tinha uns mapas depois mostre assim se puder então baixar um pouquinho a luz só para situar quem está aí na plateia do que a gente está bom esse é um mapa com os blocos na base do Paraná as estrelas aqui estão apontando áreas em processo de regularização fundiária áreas em estudo por isso não está apresentado ainda o polígono dessas áreas então aqui a gente tem CETA sobreposta a gente tem pelo menos três áreas muito próximas aqui a um dos blocos do setor oeste da bacia bom essa é a bacia do Parissins a Janete já havia colocado aqui que há algumas outras terras vocês podem observar que bom para algumas das terras não foram observadas uma faixa de amortecimento embora essa seja uma questão ainda frágil do ponto de vista jurídico a gente acha que era fundamental assegurar essas faixas a exemplo do que deveria ocorrer com as unidades de conservação com relação a unidades de conservação tem pouco foram observadas essas normas como a resolução do CONAMA 428 se eu não me engano de 2010 aqui é na região da bacia do Parnaíba que é uma região Maranhão e Tocantins tem a indígena Craolândia tem um processo de reestudo de limites e além disso nesse mapa infelizmente ele não está mostrando mas nesse setor aqui próximo a Governador Cricati e Canela foram leiloados blocos no primeiro semestre na 11ª rodada de leilões da ANP e não houve qualquer publicidade de documentação relativa a isso uma consulta a FUNAI enquanto órgão indigenista do Estado tem pouco consulta aos povos indígenas que lá estão então quer dizer é aquele ponto que eu havia colocado não existe a obrigatoriedade de participação da FUNAI nesse processo prévio a etapa de licenciamento ambiental o que poderia prevenir conflitos sobre oposições e uma vez assinados os contratos a gente sabe que a dificuldade política de colocar essas questões é muito maior bom aqui só para vocês verem essa é uma aldeia Guararim está na região no município de Terra Roxa Paraná está a um pouco menos de 4 km do 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 bloco de um dos blocos é só um detalhe outras aldeias muito próximas dada a previsão até então a gente não não tem informação se isso foi suspenso do leilão ou não previsão de exploração de recursos não convencionais os impactos sobre todas essas aldeias podem ser enormes num curto prazo e aqui a região do Vale do Javari quer dizer a Terra Regina do Vale do Javari foi a única para a qual a ANP modificou o traçado dos blocos inicialmente os blocos tocavam tangiam os limites da Terra Regina do Vale do Javari você viu que outras terras estão como no Quini como no Quini e Puanala estão exprimidas pelos blocos e enfim e a gente não entende quer dizer no caso por conta da presença de um dos isolados a ANP observou isso com relação a Terra Regina na Vale do Javari mas para os outros povos não tem os mesmos direitos quer dizer a gente fica se perguntando concluído só para ilustrar já tomei muito do tempo e abro a continuidade obrigada obrigada corrado agradeço e passo imediatamente a palavra ao senhor Raimundo Mean Maiuruna presidente da organização geral dos Maiuruna OGM para sua exposição Bom dia a todos agradeço pessoalmente a deputada Jeanette para a gente ter essa oportunidade de falar a nossa o nosso problema que a gente vai enfrentar aqui com essa exploração então agradeço para ter essa oportunidade de estar e reconhecendo que pelo menos a gente tem a pessoa que está preocupada contra as indígenas principalmente com os indígenas é bom contar com as pessoas que tem saber que a gente tem as pessoas que a gente pode contar então eu sou Raimundo Mean é povo da fronteira nós vivemos na fronteira onde está vindo o petróleo dos dois lados né que vivemos na fronteira e nos dois lados a gente está sendo apertado e mas a gente está existindo para tentar defender os territórios e agradeço ao CTI também ter levado a informação e esses problemas que estavam chegando porque como o Jarei falou que se não fosse esse pessoal a gente não estaria sabendo esses problemas que estavam vendo então nossa preocupação não é só com nós só com os povos indígenas sim mesmo que os povos os brasileiros que vivem povos tradicionais também não tem essa informação que realmente está vindo né então nós também nos preocupamos com todo o povo que vive nesta região e sem saber quais problemas quais consequências eles vão enfrentar então é bom a gente informar aqui e dar recado o que a gente pensa o que nós vamos fazer quando o petróleo chegar no nosso território então os dois desde 2006 a gente está acompanhando mais um lado do Peru que somos o único povo que vivemos nessa região enquanto a gente estava vendo desse lado do lado Brasil a gente não sabia ninguém sabia mas enquanto estava terminando o estudo que a gente sabemos que estava chegando o petróleo no lado Brasil então nós maior já vivenciamos esse problema quando na década de 70 quando meu cacique presenciou e perdeu a família com essa consequência então isso a gente não quer não queremos que aconteça novamente isso e a gente não queremos perder nossa família por causa dessa poluição se a gente que nós estamos preocupados com nosso povo a gente não está preocupada nós não estamos preocupados com a porcentagem que vai vem que a gente querer ganhar porcentagem a gente não está preocupado com isso a gente está preocupado com viver e criar nossa família e viver com nosso povo bem com saúde então isso que a gente quer não 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 queremos que entre esse petróleo mesmo que mesmo que é perto da terra fora a gente anda como já Domingos colocou na sua exposição que a gente a gente não compra não compramos nem a gente não tem água para comprar a gente não compramos água nem compramos nada a gente tudo tirou dela do rio da natureza a nossa preocupação é essa e então com essa como o Conrado falou e nós com essa atuação do petrolar na década de 70 até agora existe essa 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 poluição então até agora existe essa poluição na nossa região e muitos ficaram poluídos principalmente deixaram as pistas abertas então a gente não quer isso e então é isso que a gente pensa né aqui nós não nós não queremos chegar e conversar mas a gente quer já já falamos já iniciamos já já damos recado muitas vezes e já damos recado na 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 procuradoria na procuradoria geral aqui no ministério público já damos recado já damos recado na luta que a maior tia onde representa lá do peru né então damos recado em todos os lugares aonde a gente pode e então a gente não quer essa conversa não queremos já falamos estamos aqui representando o povo na povo maioruna e não tem com quem falar então a gente está aqui e damos recados e a única coisa que a gente quer é viver em paz e com a saúde criar nossas famílias e é isso a nossa o nosso ouvir o limpo é nossa fazer as vozes viver viver bem isso que a gente quer mas é não queremos que seja aconteça isso então é bom contar com a deputada que estão apoiando a gente aí e nós sabíamos pensávamos que não tinha ninguém a terceira que estava na na casa que apoiasse que preocupasse com a questão indígena mas pelo que a gente está vendo que tem essa pessoa então agradeço muito mesmo que tenha essa oportunidade de falar nossa preocupação e dar recado o que a gente pensa se realmente o governo quer fazer faça então que faça o que a gente vai enfrentar isso se se quer fazer e se o governo não ver a gente vamos fazer o que a gente pode fazer e o governo tem que pensar não só no crescimento no desenvolvimento do país acho que sem pensar no sem pensar nos povos indígenas e a natureza preservada acho que isso não é desenvolvimento acho que desenvolvimento é ver a gente a gente ver a população feliz com a saúde é isso que a gente quer então é isso que eu tenho para falar e agradeço e obrigado muito obrigado agradeço senhor Raimundo me ama e uruna e registro a presença do presidente da comissão de legislação participativa deputado Lincoln Portela que é um aliado da causa indígena dos índios podem acreditar foi na sua comissão que criamos esse espaço da subcomissão de direitos humanos dos povos indígenas como um espaço para a participação para a fala trazer a voz dos povos indígenas aqui a essa casa e registro ainda a presença do deputado Chica Lencar também outro aliado eu sei que é importante que os senhores que aqui estão e estão vendo esse momento que pode impactar suas vidas saibam que os senhores têm aliados aqui sim e eu passo a palavra agora ao senhor Ilson Soares da comissão Guarani e Virupá seja Y para sua exposição bom então muito bom dia é a gente até até semana passada a gente não não estava sabendo também da desse desse leilão que a ANP estava fazendo ou e também caso caso isso venha a acontecer tão rápido a gente está com 13 terras indígenas em estudo na região oeste do Paraná sendo eles no município de Guaíra e Terra Roxa e também as terras indígenas que já foram demarcadas que são Tecóra Neteté e Tecóra Itamarã que fica no município de Diamante mas que fica também na próximas margens do Rio Paraná e a gente também não foi consultado ninguém da ANP foi foi dialogar com as comunidades ninguém foi dizer o que estava acontecendo porque até onde eu sei a gente tem o direito de ao menos de saber o que está acontecendo nas divisas das nossas terras isso isso pra mim é uma falta de respeito com o povo com o povo indígena porque existe a convenção 169 da OIT e eu acho que toda toda empresa todo um eu acho que devia ter devia ter em seu regimento pelo menos o saber saber de que é necessário que saibam aonde aonde vai haver impactos os impactos que serão causados acho que a gente também tem o direito de saber e também mesmo se isso acontecer mais uma vez ele vai dar um prejuízo enorme às comunidades que estão nas margens do Rio Paraná porque isso vai trazer à tona tudo aquilo que já foi feito pela Itaipu quando ilundou as milhares de terras indígenas quando ilundou dispersando as comunidades pro Paraguai pro Mato Grosso e pras regiões outros estados São Paulo Rio Grande do Sul e deixou milhares de indígenas sem terra até hoje e hoje nós estamos voando pra conquistar mais uma vez a demarcação de terra e agora surge essa história da ANP mais uma coisa que tudo pelo lucro a qualquer preço sem pensar nos impactos que vão trazer a vida dos indígenas o impacto ambiental que vai causar o prejuízo mais uma vez vai prejudicar o aquífero guarani da qual nós dependemos muito também dizem que é de interesse nacional que na verdade pra nós ele não tem o mínimo interesse porque ele só tem a nos trazer prejuízo mais uma vez vai trazer mais mais não índios pra pra região o nosso espaço dentro das nossas próprias terras tradicionais vão ser diminuídas de novo porque tudo tudo aquilo que a gente tinha as matas todas hoje foram destruídas em nome do progresso então é por isso que tanta gente diz que a gente está contra o progresso que a gente não contribui para o progresso mas infelizmente o progresso ele trouxe grandes prejuízos pra nossa tradição matou parte da nossa cultura e então eu só 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 pra me encerrar aqui é as comunidades das margens do rio paraná ainda não 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 estão a par da situação eu apenas fui avisado na semana passada com certeza a gente já já está sem terra hoje isso vai vai trazer mais um mais um empecilho dentro da nossa luta e eu não não tenho muito mais a dizer mas eu sinceramente eu repudio essa atitude de de pressa esse esse atropelo essa falta de diálogo de comunicação de consulta bom por enquanto é isso obrigado parabéns e agradeço novamente as excelentes contribuições de todos e da da FUNAI nessa mesa que trouxeram muito mais clareza transparência do que representa essa 12ª rodada de leilões que a agência nacional do petróleo realiza nesse momento e que vai ser o dia de hoje e dia amanhã no Rio de Janeiro o testemunho do deputado de Calencar deputado Lincoln Portela senhoras e senhores que trazem as lideranças indígenas que traz a FUNAI que traz o CTI presente nessa mesa acompanhando todo esse fato novo que ele acontece de uma forma como o Wilson coloca assodado apressado e não levando em consideração todo o impacto negativo que irá acontecer que está vindo através dessa 12ª rodada de leilão da exploração de gás natural e petróleo em terra firme é terrestre dessa vez não é no oceano os oceanos que se dará exploração e que inúmeros inúmeros indígenas estão apreensivos estão vivendo já estão já impactados por esse tipo de exploração visando o desenvolvimentismo que nós vemos que vem acontecendo o Wilson coloca na construção da Itaipu o que aconteceu com os Guarani e Virupá e outras e outros povos indígenas eu quero nesse momento agradeço eu fui autora do requerimento para esse debate acontecer deputado Lincoln o senhor que é o presidente da nossa comissão e que reforça ao máximo desde o abril indígena sempre foi mas do abril indígena desde 2013 para cá o senhor vem dando uma demonstração de compromisso com a manutenção dos direitos dos povos indígenas garantido na constituição de 1988 e que faz com que aconteça um momento como esse na comissão de legislação participativa de fundamental importância na vida dos índios no nosso país e dos povos isolados que não estão contactados ainda e mesmo assim não pode o governo brasileiro se aproveitar e impactar a terra as áreas onde estão essas populações no nosso país eu quero convidar o deputado Lincoln Portela que é o presidente da comissão para presidir continuar presidindo essa reunião de audiência pública pois eu terei que tomar o avião daqui a pouco mas deixando aqui essa nova fase da inscrição das lideranças que aqui estão presentes é ouvi-las para que deputado Lincoln o senhor como presidente encaminharmos o resultado dessa audiência pública a ata dessa reunião a que nós devamos encaminhar para que se corrijam as distorções que aconteceram para o acontecimento desse leilão hoje amanhã que deviam estar observados e não foram observados passando o governo brasileiro por cima dos direitos já adquiridos dos povos indígenas no nosso país muito obrigada gente e continua a audiência aí conduzida pelo nosso presidente deputado Lincoln Portela agradeço as palavras elogiosas da deputada Janete Capiberib elogiando-a também pelo novo look cabelo é bonito mas curto parabenizando também deputado Chico Alencar deputada Janete Capiberib que é a presidente dessa subcomissão e parabenizando parlamentares desse nível deputado Chico Alencar altamente aguerrido combativo e competente na causa indígena muito importante para o Brasil que é a causa dos nossos brasileiros originários então parabéns deputado Chico Alencar por todo seu trabalho deputado Janete Capiberib que também com a mesma competência e guerreira combativa tem trabalhado para que o Brasil possa valorizar aqueles que são genuinamente seus eu passo a palavra agora a Carlos Lisboa Travassos coordenador geral dos índios isolados e de redes resistentes e de recente contato obrigado por dar o li aqui na mesa você tem até 10 minutos 10 minutos que estamos dando 10 minutos para sua exposição muito obrigado o deputado também queria cumprimentar todos aqui na mesa o deputado Janete que estava aqui a Maria Janete da FUNAI o Jader representando a Univagem do Vale de Avaria o Conrado do CTI Raimundo e o Wilson Soares e a todos que estão aqui presentes também meu nome é Carlos Travassos sou coordenador geral de índios isolados e recém-contratados da FUNAI já trabalhei também no Vale do Javari durante dois anos na frente de proteção antinomental que tem lá e hoje a gente trabalha com 12 frentes de proteção que são as demais unidades da FUNAI na Amazônia Legal que atuam em espaços de proteção de povos indígenas isolados e de recentes contatos em primeiro lugar esse trabalho é um trabalho difícil complexo exige um grupo de pessoas bem capacitadas trabalhando na localização e na proteção desses povos no Vale do Javari especificamente houve um trabalho que é um trabalho que caminhou junto a toda a luta dos povos indígenas que tinham lá que não existem e por demarcação da terra do Vale do Javari foi tão difícil por um ano tão prolongado e que passou por diversos momentos da nossa história recente inclusive na década de 80 um grande investimento que foi feito naquela região pela exploração de petróleo por parte da Petrobras na Índia no auge da ditadura militar e que trouxe uma série de conflitos internos tanto com os povos já contratados que lá estavam e também com povos isolados são arquivos que não precisam ser bem estudados levantados tem diversos registros de conflitos que ocorreram naquela época junto à Comissão da Verdade a FUNES colocou a disposição para que fossem dos temas a ser estudado foi essa atividade de petróleo na região do Vale do Javari teve dois servidores na FUNES na época que morreram atacados por índios isolados também funcionaram da Petrobras e essa história ela permeou o contato de diversos povos que estavam ali nos últimos anos e o o quadro geral daquela região dos grupos indígenas que lá habitam ela extrapola os limites territoriais do Brasil tem ali o Brasil o Peru ao longo ali também da Serra do Divisor descendo ao sul pelo Acre e chegando pela região do Paraná o Odez você tem sérios de povos do grupo língua chimpano entre eles a maior concentração de povos isolados se tem conhecimento que se possa ter estudado no mundo então tem desde as referências em usuários na região do Acre até no Vale do Javari essa região ela passa aprendendo os limites territoriais do Brasil se tem do Peru e no lado peruano existe uma grande atividade petroleira já bem consolidada na política de exploração desse recurso natural que ela também se estabelece no interior do que seriam as terras indígenas reservas territoriais então essas concessões como foi dito aqui os contratos por serem antigos todo o reconhecimento territorial de povos indígenas inclusive de povos isolados mesmo sendo reconhecidos esses territórios as atividades permanecem lá porque elas têm uma força legal para que isso ocorra e existe também uma série de povos que estão nos dois lados da fronteira como o povo Matzesk está aqui representado pelo Ramon do Min pela organização geral Maru ou seja envolve as comunidades no Brasil mas também no Peru e lá essas atividades vêm sendo feitas de uma forma muito consistente e com uma influência muito grande no que tange a política brasileira de proteção dos povos indígenas isolados fica vedada qualquer tipo de atividade comercial seja ela qual for nos territórios onde a presença de indígenas isolados isso é importante destacar para ser segurado no decreto da FUNAI no decreto do estatuto da FUNAI o que preocupou muito essa coordenação ao se manifestar sobre o processo de licenciamento foi a proximidade com que o lote não foi estabelecido a gente tentou aproximar a questão dos shapes as informações já referenciadas que foram passadas e realmente a aproximação de 8 metros do limite da terra indígena e o limite que a gente chama do limite sul que são os limites da cabeceira ela segue principalmente o divisor de água da bacia no rio Javari que tem diversos afluentes que são Jaquirana Coroçai Ituí Itacoaí Gendiatuba e tem uma parte também dos afluentes da bacia do Juruá que é do rio Jutai e Pichuna e os demais então essa proximidade do limite sul ou seja do divisor de águas ela também é um local historicamente ocupada por esses povos isolados que tiveram as suas limites territoriais também através das estratégias de proteção voltadas para a ocupação dos interfúgios desses fios então essa região da cabeceira da bacia do Javari é uma região que há essa ocupação ela extrapola ou seja aqueles povos como a gente diz nos trabalhos eram povos que tiverem de duas abas perto da bacia do Javari e também de afluência ali do rio Pichuna e a nossa preocupação e recomendação para que a ANP afastasse os limites que ali estavam tão próximo à terra do rio Javari pelo menos na margem no principal curso do rio Pichuna felizmente a recomendação foi aceita mas a preocupação aumentou quando tivermos o conhecimento de que tipo de exploração poderia ser um tipo de exploração não convencional seja com técnicas que o que se sabe as informações que tem chegado são extremamente perigosas no ponto de vista da probabilidade de impactos ambientais e que vem de encontro justamente a única certeza a única principal metodologia encontrada nesses anos de trabalho na proteção de indolados que foi a integridade ambiental ou seja você tornar intacta aquelas terras e isso tem mostrado um Javari um bom exemplo de que é o suficiente para que aqueles povos consigam viver e não só sobreviver mas possam viver se reproduzir tem sido um crescimento populacional dos povos indolados naquela região e tudo isso se deve a premissa de que aquele ambiente tem que estar intacto tem que estar perfeitamente apto para que aquela população possa exercer todos os seus culturas toda a sua forma de reprodução física e cultural então o impacto o acidente ele é realmente essas atividades a gente sabe que o acidente ele é aquilo que cabe na matemática nas pranchetas se tenta de todas as formas não permitir com que acidentes ocorram mas ele sempre ocorre então quando se trata da proteção de indolados esse é o grande temor que surge em todas as atividades a gente vem acompanhando essa atividade com maior maturidade e já melhor desenvolvida na região do Peru o resultado para a proteção dos indolados é terrível ou seja você tem uma série de territórios indígenas que estão sendo totalmente usurpados pela indústria de exploração dos recursos naturais e no lado brasileiro a gente acredita ainda que vai existir o respeito a essa aprovação seja que isso também seja entendido como um exercício que deve ser dado pelo Estado brasileiro de garantia do nosso Estado de direito dos nossos princípios do nosso caráter enquanto um Estado que respeita reconhece a existência desses povos e que se esforça para manter os seus territórios intactos então acho que isso é o que a gente vai lutar daqui pra frente estamos bem envolvidos com as associações indígenas daquela região como foi dito pelo Jada há uma parceria para resolver uma série de problemas do ponto de vista político administrativo social existe uma série de doenças naquela região existe uma pressão pelos recursos naturais pesqueiros de caça e tudo mais e para além disso a gente tem que se mobilizar também para mostrar e tentar sensibilizar dentro desses processos que há necessidade de se respeitar e melhorar os procedimentos de licenciamento ambiental para que esses direitos possam ser conhecidos isso que é isso muito obrigado até mais agradeço ao senhor Carlos Travassos coordenador geral de índios isolados e de recente contato com o NAY pela sua exposição nós passaremos a palavra agora na lista de inscrição para debate parlamentar o deputado Chico Alencar que inclusive ele tem compromissos no seu estado então a preferência clara é dele e a vossa excelência tem o tempo que for preciso para que a sua explanação seja feita com tranquilidade obrigado presidente Linco Portela bom dia a todas e todos a audiência pública é sempre importante para nós parlamentares mais ouvirmos do que falarmos contrariando uma tendência inata da corporação da representação então eu quero ser bem breve em primeiro lugar para reafirmar que a grande contradição brasileira que pude ouvir aqui a partir do momento que cheguei a essa importantíssima audiência é de que se concebe um modelo de desenvolvimento econômico batizado de progresso contra a qual ninguém deve se opor porque trará o bem estar para todos ao respeito aos povos originários às culturas de várias comunidades outro dia eu lia uma entrevista do sociólogo Chico de Oliveira onde ele dizia até que tinha que se criar um Estado Nacional Indígena Brasileiro onde talvez não houvesse nem esse aparelhinho aqui tão chato celular mas que fizesse com que vocês desses povos tivessem o governo da sua própria vida que está cada vez mais ameaçado desculpem eu não consigo nem desligar pronto perdão então o depoimento de vocês é muito tocante e a gente tem ouvido com frequência o deputado Lincoln Portela testemunha disso essa situação no século 21 a vulnerabilidade dos povos indígenas do Brasil só faz aumentar a partir de uma integração que desintegra uma civilização que se filiza e um modelo de grandes projetos econômicos essenciais como essa exploração de petróleo gás de fisto que são extremamente predatórios em relação a comunidade o pior a democracia me chamou muito a atenção todos vocês falaram que o debate a consulta o diálogo para a implantação desses projetos foi praticamente inexistente tem um autoritarismo nas iniciativas governamentais e empresariais no Brasil que parece que é intocável então eu queria que quando voltasse a palavra a vocês vocês dissessem que que expectativa vocês tem do parlamento com todas as suas limitações para avançar em que aspectos em relação a defesa dos seus direitos que eu entendo que são direitos da sociedade brasileira toda são meus direitos também mas que medidas concretas nós apresentamos nós da bancada do pessoal um projeto de decreto legislativo para assustar o leilão do xisto que vai sequer ser apreciado aqui tão cedo então e o leilão está acontecendo hoje e amanhã não é então eu gostaria muito que vocês dissessem que iniciativas concretas que expectativas vocês tem da atuação desta comissão dos parlamentares de cada um com o mandato que detém para contribuir para evitar isso que adquire contornos até de genocídio e segundo uma pergunta bem específica a FUNAI tem um levantamento dos povos isolados do seu quantitativo em que áreas eles se concentram e também imagino há povos isolados dos quais ainda existem dos quais não se tem inclusive nenhuma referência só uma suposição para aquela ideia do Chico de Oliveira Brasil atuado o trabalho de Sertemunistas muitos que talvez não saibam bem mas era um trabalho que prestava a nação brasileira a missão muitas vezes de contatar povos que não tinham estabelecido contato com a nossa sociedade principalmente com o objetivo de que algumas regiões pudessem ser abertas para algumas atividades então se inicia na época de Rondon ainda com as vinhas telegráficas mas eles também tem momentos menos humanistas como foi o Maricial Rondon com o período da Perimetral Norte entre outras obras de infraestrutura que foram implementadas na Amazônia principalmente e esse balanço foi um balanço muito ruim era uma deproporção tão grande que cada contato trazia ou o extermínio de um povo inteiro de todos os seus indivíduos que trazia um sentimento a esses profissionais que eram profissionais extremamente agarridos esforçados decentes com moral mas trazia um sentimento muito ruim de que depois do contato com esses povos o Estado brasileiro pouco conseguia garantir de respeito a terra de respeito a cultura e todos aqueles princípios que moviam aquelas pessoas e por isso a política ela passa a não mais ser a de estabelecer o contato por vontade do Estado mas garantir a esses povos uma proteção fazer a localização geográfica deles identificar o território que a gente interpreta como território de ocupação deles ou seja não só aqueles que eles ocupam agora mas que eles ocuparam há 10, 15, 20, 30 anos ou quanto tempo que for possível e então essa polícia mudando essa estratégia passa a reunir todas as informações onde há presença de povos não contratados o primeiro levantamento ele traz 102 registros hoje a gente trabalha numa metodologia que a gente trabalha com três categorias então uma informação ou seja aquelas informações que a gente recebe da sociedade civil como um todo de instituições públicas do qual a gente percebe que há uma boa fonte uma veracidade ali daquela fonte que chegou quando aquelas informações elas passam por uma qualificação maior ou seja são cruzadas informações históricas feito um trabalho no loco de informações elas passam a ser uma referência elas já gozam no princípio da precaução e os povos já confirmados que são aqueles que através de um trabalho de expedição de campo sobre voos se faz relatórios consistentes com prova material que aquele povo existe que ele ocupa determinado território então esses três tipos de registro eles tem a gente está com 26 povos já confirmados no Brasil cerca de 24 ainda são referências ou seja são informações muito consistentes e cerca de 30 informações também que possuímos é uma metodologia que ela vem sendo aprimorada esses números eles vão variando de ano para ano também existe uma série de discussões de como você divide um grupo ou dois por exemplo o Jago aqui quando eles olham os sobrevores podem ficar três, quatro grupos aquilo que a gente chama não existe uma subjetividade mas no caso do Javari esse trabalho foi bem estabelecido foi um trabalho bem consistente tem mais de 14 anos já de atuação da frente de proteção lá e os nossos diplomatas nesse espectro que você falou são os povos dos povos contratados que aqui estão o Mairuno que está aqui que vai falar agora ele é vizinho de um desses povos isolados se alguém não sabe se esses povos estão ameaçados ou não os primeiros vão ser eles porque eles estão muito próximos eles são vizinhos então a gente pode dizer que já temos esses embaixadores que são esses povos contratados que ajudam a proteger os povos isolados também no Javari todos no Amazonas Legal obrigado o Jader Pormapa também quer responder ao deputado Chico Alencar eu gostaria de colocar aqui eu acho muito bonito a discussão de um deputado como ele falou sobre o voto nós não temos força política para eleger nenhum deputado estadual que seja não temos mas pelo menos o vereador começamos a fazer mas há um projeto muito interessante aqui que é uma TEC do deputado mineiro meu amigo que me deu branco agora Nilmaro Miranda inclusive também fui signatário para que seja considerado politicamente apenas um território indígena nacionalmente e pelo menos quatro indígenas sejam eleitos representando todo esse território ou todas ou todos os indígenas brasileiros interessante essa PEC dele que é bom vocês tomarem conhecimento que não estamos parados aqui na Câmara nesse sentido e o deputado Nilmaro Miranda apresentou uma bela proposta quando você coloca deputado que o que a gente espera os povos indígenas dessa casa sobre esse assunto a gente espera que essa casa tenha uma manifestação política maior a gente sabe que vocês são minorias a gente já tem como identificar quem apoia a casa indígena aqui nós sabemos quem é quem e nós sabemos que não temos comissões eu falo como povo mesmo porque eu também sou eleitor eu vejo que essa casa ela visa também apenas o dinheiro a riqueza individual ela não visa o bem-estar do povo brasileiro porque a gente vê aí nesses últimos momentos que a gente vem vendo aí pela TV principalmente nós que moramos tão distantes lá em a palavra do norte vale de avari extremo oeste do estado da Amazônia a gente vê que está tendo retrocesso sobre os nossos direitos a gente queria que essa casa ouvisse o povo como o próprio deputado colocou aqui nós que somos os brasileiros natos nós estamos aqui antes mesmo dos portugueses chegarem e sofremos essa causa e esses deputados deveriam ouvir e ver o que o povo brasileiro tem a dizer eu acho que nós temos que colocar aqui bem claro que os povos indígenas naquele momento em que foi ocupada a plenária da Câmara foi um marco na história desse país e que foi a partir desse momento que se criou várias manifestações em todo o Brasil falando sobre os direitos e o que queremos então a gente espera que através desse questionamento onde a própria o presidente recebeu uma comissão e eu vejo que não teve avanço nenhum eu acho que vocês deputados vocês deveriam ter uma articulação maior eu não sei como que funciona essa casa mas a gente vê que só se funciona através de recursos só se discute recursos não se discute o bem viver da população brasileira mas a gente espera isso o povo indígena no Brasil espera que nossos direitos não tenham retrocesso o que nós já conquistamos com muita luta dois artigos na Constituição Federal se mantêm e que se ampliem se vote o Estatuto do Índio se vote se faça ouvir se faça valer a Convenção 69 da OIT que lá está bem explícito o nosso direito que o Brasil é signatário então isso que nós esperamos pena que vocês não são maioria porque eu acho que sem maioria nós teríamos os avanços políticos necessários para que a causa indígena tivesse uma melhor qualidade ser melhor ouvido pelo deputado porque eu acho que vocês que levam a presidência da república fazer e ela ratificar as leis então é isso que eu queria colocar e lembrando também deputado lá no Vale de Avarí existe vários povos a gente sempre confronta com com a FUNAI porque a FUNAI é que nem São Tomé se acredita se vê nós não nós já vimos a gente fala comprova e tudo mais eu vou relatar um momento aqui que eu quando quando eu fui caçar vamos caçar nós não compramos boi na feira nós vamos caçar o nosso alimento vamos tirar da natureza a gente foi caçar já aqui nós não caçamos nem deputado preso eu fui caçar com meus tios e a gente não vai caçar assim que nem vocês estão vendo não a gente vai só de calçãozinho descalço encontramos um registro de um povo isolado que diz os meus meus parentes mais velhos meus anciões que ainda é os povos marubos ainda existe povos marubos isolados um animal de estimação dos povos marubos isolados uma anta se aproximou um animal arisco que era difícil de ver ela veio e cheirou a gente bem pertinho assim ficou a gente deu mamão pra ela comer então aqui o meu tio um ancião da minha tribo disse assim isso aí é dos parentes então aí a gente encontrou vestígio de tudo né e já tivemos esses contatos na cabeceira do rio Comânia do Igarapé Comânia que meu tio Vicente lá é um ancião do contato dos marubos de vez em quando está aparecendo também então a gente ainda tem muitos vestígios que a FUNAI não comprova né mas existe existe é isso mesmo obrigado obrigado já adeio a piada pronta pra FUNAI ô FUNAI aqui entre nós o pessoal fulano é uma anta é porque não percebe bem a realidade eu costumo chamar adianto bem após as brilhantes exposições dos nossos convidados passamos então passamos aos debates quero lembrar-lhes que a gente tem assim um tempo e nós temos assim um horário já específico porque o deputado Chico está viajando e eu também tenho a questão da lei orçamentária que a gente está trabalhando nela e hoje seria o meu último prazo aqui comunico as regras da condição de realização dos debates gostaria de lembrar a todos os presentes que o prazo para a formulação das questões é de dois minutos o prazo da formulação de questões é de dois minutos os expositores terão prazo de três minutos para responder as questões caso não seja uma formulação de pergunta e seja uma exposição já que nós temos dois para a pergunta e três para a resposta caso seja apenas uma consideração nós daremos cinco minutos mas não passando disso para que também a comissão não fique esvaziada já pelo horário antes de passar a palavra a primeira pessoa inscrita e tendo em vista que está essa audiência pública sendo gravada solicito a gentileza de todos os inscritos que antes fazer o seu questionamento diga o seu nome e instituição que representa bem como que assine autorização para a publicação de sua fala passo a palavra a o aqui maioruna cacique da aldeia lobo terra indígena do vale do javari e o Jaime maioruna que fará a tradução do javari no vi la no bom mas isso é o seng maioruna o aqui maioruna E aí não vi... eu não vi... eu não vi... o Brasiliano, governo, estava aí que só esteve, não vi. E um dia, 1950, compa bomba, não vi três anos, vi uma bomba bomba, não vi nem o Dás. Segundo ano em Perú, há um pouco de bombas, mas não há tanto de petróleo, por isso, quando a gente tem um esquema, a gente tem um comentário, Comentário, até abençoar o vacúnio que eles meikinem a tratávase na casa, que quem tinha que ter em nome? Vacúnio, 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 até contaminaram nesses petróleos para identificar que quem tinha que ter em nome? Contaminaram nesses petróleos, em 1970 petróleos, vários avalos, 43 companhiais, eles meikinem, que quem tinha que ter em nome? Para não comprar, eles meikinem, 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 eles meikinem. Não não, que é o enzo que eu chego. E depois euuestas a dama que eles meikinem, eles meikinem que eleườn, eles meikinem, eles meikinem. Não se boastam, não, eu vou meikinem como né, eu vou meiar em nomeio, não se deixou枝, não se acostumar. Então, ele está falando que está muito feliz aqui, né, está presente com vocês, falando com os deputados e demais pessoas, né, então ele veio por um problema. O problema que ele está enfrentando nas suas aldeias, né, ele está, até a data, né, 1950, eu acho que ele falou, que na época havia uma expulsão de bombas nas suas regiões por onde eles andavam, na época que ele não tinha contato com brancos, né, como dizem. Então, nessas expulsões que haviam, eles morriam quando sentiam o cheiro, né, da bomba, do Petrobras mesmo, né, e aí, em seguida ele está falando que a preocupação dele é atualmente, né, que os filhos dele, todos os indígenas dessa região, tomam banho pelo rio, usam rio, usam terra, né, por exemplo. Então, com essa chegada de empresas lá, que estão tudo indo ao rio, né, então ele está preocupado, está preocupado, porque na época, em 1971, houve essa extração de portólios também. Só que, quando o pai dele vivia lá no mato, os filhos dele morriam, e então ele não tinha como falar para os não indígenas, porque ele vivia no mato. Só que, ele vingava também, ele matava as pessoas também, né, pessoas que vinham lá, porque ele via que os filhos dele morriam, nem outros parentes morriam, então ele ia vingar, matava as pessoas com flecha, enquanto eles eram atirados, mas matava as pessoas também, como pessoas que trabalhavam explodindo a bomba nessa região. Então, hoje, ele está aqui, vestido a roupa, para falar com vocês. Na nossa região, na nossa aldeia, a gente não usa roupa, ele está falando. Então, a preocupação dele, maior ainda, agora, porque ele trouxe esse problema para vocês, resolverem, porque vocês têm poder para resolver. E, nesse período de vocês, ele está falando isso, sabe, então, ele não quer que mais indígenas morram por isso, por essa poluição, por essa descarte de terras e águas que acontece nessas extrações de petróleos aí. Então, ele está pedindo que vocês resolvam isso, sabe, vocês têm poder para isso, né, então, esse é o diálogo que ele trouxe para vocês. Muito bem, percebo que foi feita, então, uma explanação e uma exposição que, por certa mesa, poderá chegar a uma conclusão e a questão do documento, retorna, eu ratifico, confirmo, é muito importante que seja falado. Conrado Otávio. Eu queria só reforçar o que o deputado Lincoln Portela, como presidente da comissão, acabou de colocar. Apesar do pouco quórum aqui, né, de infelizmente não contarmos com muitos deputados e com um público muito grande aqui, mas achava fundamental que houvesse ao menos uma moção ao final dessa audiência, que houvesse ao menos uma moção que conseguisse dar algum planeamento concreto aí, tendo em vista a execução do leilão nesse momento, né, a gente sabe que tem pouca expressão aí com relação à imprensa e tal, mas pelo menos alguma moção ao final aqui da audiência, tá, vou fazer esse pedido. Conrado. Faço a palavra agora a Dioclésio Luz, assessor técnico da liderança do PV. Quero parabenizar também o deputado Zequinha Sarney, que sempre trabalhou com muita competência, faz parte da subcomissão também, e é dessa comissão, e trabalhou no GT Terras, defendendo a causa indígena. Primeiro, agradeço pelo espaço, deputado, que o senhor abre a todos para que falem aqui. E a primeira questão é exatamente essa, o deputado Sarney teve que viajar como boa parte dessa Câmara e pede desculpas por não estar aqui presentes. Eu queria informar, principalmente aos indígenas aqui presentes, que a ausência hoje de um número maior de deputados não significa falta de apoio à causa indígena. Nós temos aqui nessa Câmara um bom número de deputados que estão conosco nessa luta. O PV em especial, já que eu adato na liderança, tem promovido uma série de ações em parceria com outros parlamentares no tocante a essa matéria do gás do xiste. Então, já teve pronunciamento, denúncia, nota de bancada. Ainda ontem foi um novo ofício, a Agência Nacional do Petróleo pedindo a moratória para essa maluquice, que é o fracking. Tem uma audiência pública que vai ocorrer dia 5 de dezembro, sobre o assunto gás do xiste. Então, o tema gás do xisto, o PV foi até, não só o PV, eu preciso sempre lembrar, o PV e outros partidos, os parlamentares estão envolvidos. Com relação aos índios, só para terminar essa informação, o deputado, o PV e outros parlamentares estiveram no Mato Grosso, na terra dos Guarangui e Caiovar, quando uma comissão externa foi por lá, inclusive a deputada Janete acompanhou essa comissão, entre outros, no dia 12 de dezembro do ano passado aconteceu isso e agora eu recebi ontem informação, um comunicado dos índios de que nada foi feito até hoje. Eu até queria saber se alguém tem outras informações sobre mudança, porque a informação que eu recebi lá é que não havendo sido feito nada, os índios entrariam em conflito, porque o que estaria ocorrendo é que os ruralistas estão se armando ou criando forças de segurança paramilitar, a partir da doação de gado e outros produtos lá deles. Nesse sentido, mantém-se a situação de conflito dos Guarani e é acirrada em função desses elementos novos. Eu lembro também que teve o GT da Câmara, coordenado pelo deputado Lincoln Portela, onde se fez um grande debate, os índios estavam aqui presentes, eu acho que foi a primeira vez que isso aconteceu na Câmara, uma comissão que teve os índios integrando a comissão, houve uma participação, a Sônia está aqui, ela acompanhou tudo isso, a Rosane está aqui, então houve uma participação muito grande. É para mostrar para vocês que existem deputados, deputadas atuando em defesa da causa indígena. E para terminar essa história, no GT da Câmara, coordenado pelo deputado Lincoln, uma das pautas foi o relatório Figueiredo, onde se mostra nesse relatório que, durante a ditadura militar, fazendeiros ganharam, como benefício a amizade com os ditadores, ganharam até as indígenas, então alguns títulos deveriam ser, ou podem ser questionados. Essa casa, concluindo os informes, é preciso observar que essa casa está sendo bombardeada por uma série de ações estratégicas, que nunca na história desse país teve tantas ações nessa casa, e também no executivo e no judiciário, para promover a extinção, a derrotada, o genocídio dos índios no Brasil. Eu nunca tinha visto um negócio desse. Talvez estejamos voltando aos anos de 1500, quando os invasores, os colonizadores, promoveram esse desastre que todo mundo conhece. Com relação ao lugar de justiça, a situação é importante dizer o seguinte, o executivo, eu estou no tempo todo, o executivo, através da AGU, ele tem uma posição tão fixa contra os indígenas, que a AGU já disse, que apesar do Supremo ter dado uma posição diferente com relação à portaria 313, ele disse que ia manter o seu ministro. E um grande exemplo que nós tivemos, que foi a degola da presidente da FUNAI, agora há pouco, da marca, que era, por ser uma boa presidente, caiu fora. Não estou dizendo que a nova seja ruim, pelo contrário, mas esse foi um dos motivos ruralistas, pio de cabeça, porque a FUNAI, infelizmente, estava fazendo aqui, infelizmente para eles, estava fazendo aquela missão delegada, ou seja, proteger os índios e etc. Eu termino só observando que as agências foram criadas, as agências reguladoras no país foram criadas exatamente com esse papel que elas comprem hoje, ou seja, se via o mercado. Vocês precisavam ver a alegria que a diretora-geral da ANP, o entusiasmo com que ela falava do que seria esse leilão de petróleo, parecia uma vendedora da BP, da Bispetróleo, da OAS. Eu finalizo só informando que a bancada do PV, como a bancada do pessoal, que a gente fala bancada, o deputado Lico, junto a seus parlamentares, estão com os índios nessa luta. Obrigada. Obrigado, Joclesio. Karine Lopes, colaboradora da Cibama Nacional. Bom dia. Primeiro, parabenizar pela iniciativa. Acho que todos nós que estamos minimamente acompanhando essa discussão, tanto do 12º leilão, quanto da regulamentação do Fatoramento Hidrato no Brasil, estamos realmente sentindo falta de espaços, espaços de diálogo, espaços dentro da estrutura do Estado. Eu estou aqui como colaboradora da Associação Nacional de Servidores do IBAMA, do Instituto Chico Mendes, do Ministério do Meio Ambiente, do IBAMA Nacional. Primeiro, eu queria destacar a total falta de transparência, a total falta de um debate real com a sociedade brasileira sobre o 12º leilão. Isso ficou muito claro na fala das lideranças indígenas aqui. Como isso, eu coloco, é totalmente absurdo esse leilão que está acontecendo hoje, sendo que os povos que vão ser diretamente afetados na Bacia do Paraná, descobriram semana passada, que iam ser afetados pelo 12º leilão. A ANP, ela realizou uma única audiência pública no Rio de Janeiro, num hotel na Barra da Tijuca, quem conhece o Rio de Janeiro sabe muito bem a dificuldade de você chegar na Barra da Tijuca, numa audiência totalmente mal divulgada, divulgada na internet, num site chamado Brasil Lounge, não é um site nem em português, tem uma dificuldade absurda de localizar as informações desse site. Quer dizer, ela realiza uma única audiência supostamente pública, no auditório na Barra, por um leilão que envolve sete bacias sedimentares, pelo menos duas unidades da federação. Isso é discutir com a sociedade brasileira? Não é discutir com a sociedade brasileira. Destacar a ausência da FUNAI no GTPEG, que já foi colocada aqui no GTPEG, é um grupo interinstitucional coordenado pelo Ministério do Meio Ambiente, quer dizer, a gente precisa de uma outra instância em que coloca a FUNAI em diálogo direto com os órgãos federais do meio ambiente. E, enfim, já foram faladas aqui algumas das graves falhas ligadas ao processo do 12º leilão, além da falta de um debate mais amplo com a sociedade. Falhas dessas que levaram o Ministério Público Federal a recomendar a suspensão do 12º leilão, baseado num extenso parecer de 17 páginas, que remete ao próprio parecer do GTPEG. Uma das coisas que o Ministério Público Federal destaca é a análise isolada feita pelos órgãos ambientais. Então, a ANP fala, ah, não, mas eu consultei a FUNAI, ah, mas eu consultei o GTPEG, ah, mas eu consultei os órgãos ambientais estaduais. Só que isso, de uma forma totalmente isolada, não há uma sinergia nessa análise. E destacar, no caso específico do 12º leilão, a sobreposição e a proximidade, já foi colocada aqui, dos territórios indígenas, mas também de unidades de conservação criadas em processo de criação. E aí, nos próprios mapas que o Conrado do CTI apresentou, eu destaco a proximidade dos blocos com relação ao Parque Nacional da Chapada dos Guimarães, na Bacia dos Paracis, e a proximidade, assim, são praticamente vizinhos, na Bacia do Parnaíba, do Parque Nacional da Chapada das Mesas. Quem trabalha ou milita na área mental sabe a importância, a relevância dessas unidades de conservação, dos corpos d'água que essas unidades preservam. E aí, no contexto do 12º leilão, não dá para a gente não falar de recursos não convencionais, de gás não convencional, de petróleo não convencional, que popularmente está sendo, começando a ser falado na mídia, e tendo um certo conhecimento da sociedade brasileira através do termo gás de xisto, que segundo os engenheiros e técnicos, é um termo errôneo. Inclusive, o próprio governo brasileiro deslegitima, em muitos momentos, as nossas reivindica essas nossas patas, dizendo que a gente está falando de gás de xisto, e gás de xisto é um termo errado. Como se fosse essa a questão. Como se fosse a questão do nome certo do gás. A técnica para explorar esse tipo de recurso, seja gás não convencional ou petróleo não convencional, é o fraturamento hidráulico, internacionalmente conhecido como fracking. Como já foi comentado aqui, essa técnica gera gravíssimos impactos socioambientais, gravíssimos, gravíssimos. É uma técnica que foi desenvolvida nos Estados Unidos, em função da crise que eles têm com relação a gás natural. Tem uma série de relatos dos próprios órgãos reguladores norte-americanos, dos graves impactos gerados por essa técnica, situações graves de contaminação de recursos hídricos, a ponta da água está tão contaminada que as pessoas abrem a torneira e a torneira pega fogo. Enfim, jogando fracking no YouTube, na internet, a gente encontra uma série de vídeos. A gente produziu um material junto com o pessoal da campanha Petróleo Tempo Ser Nosso, falando um pouco desses graves impactos. graves impactos na contaminação do ar, ocorrência de terremotos em locais onde nunca havia sido registrado um terremoto sequer. Em função desses graves impactos, a sociedade, em vários países, a sociedade civil tem se mobilizando contra o uso do fracking, e essas mobilizações têm gerado uma série de moratórias, de banimentos do uso do método do fracking. Mas, recentemente, a França decretou uma moratória do uso do fracking. Você tem vários municípios na Argentina, recentemente, Paissandu, que é um município do Uruguai, que está em cima da Cuífero Guarani, decretou também uma moratória do uso do fracking. Alemanha, Bulgária, enfim, vários países do mundo, justamente em função da gravidade desses impactos. E aí, novamente, quando a gente fala de fraturamento hidráulico, só para encerrar, falta uma total transparência da ANP também, de um debate mais amplo, aconteceu uma audiência pública semana passada, tomada por um auditório de empresas, em que a ANP dizia que a empresa vai se auto-monitorar para garantir que ela não seja acusada posteriormente, e não para garantir que os direitos da sociedade brasileira sejam respeitados. E só para finalizar, destacar que várias organizações estão se posicionando pela moratória do fracking, e a Cibama Nacional entrou com uma notificação em sua judicial, junto à ANP, MMA e MME, com dossiê, citando uma série de impactos, e pedindo a moratória do fracking no Brasil. Muito obrigado, Carine Lopes. Por certo, a Cibama se sente muito prestigiada com a colaboração que você tem dado, e o Brasil também. Vou falar em a Cibama, Maria Goretti Pinto, diretora da Cibama Nacional. Bem, boa tarde, acabou de virar tarde. Queria agradecer a oportunidade de podermos falar aqui nessa audiência pública. A Carine, como membro também da Cibama Rio de Janeiro, ela bem falou sobre os impactos e os problemas. Eu queria, então, falar rapidamente, ressaltando primeiro, a ausência, lamentar a ausência do representante aqui do MMA, que é o coordenador do GTPEG, representando aí MMA, IBAMA, as instituições, e isso é a MBIO, infelizmente não está presente, bem como a ANP não está presente. E, infelizmente, isso não é um fato isolado. De fato, a nossa política ambiental brasileira, ela só está descendo pelo penhasco abaixo, e a gestão das unidades de conservação, que vão ser, estão no entorno imediato, desses blocos de petróleo, e que sequer os órgãos se pronunciam a respeito. Não estão defendendo nem suas próprias unidades de conservação federais, que, na verdade, é um patrimônio do povo brasileiro. Então, isso tem sido, na verdade, semana passada, né, só para informar, semana passada, os seguidores já sabem disso há bastante tempo, mas semana passada, o TCU, o próprio TCU, o órgão do Legislativo, o Tribunal de Contas da União, publicou um relatório, né, no qual fez análise da governança das unidades de conservação da Amazônia, ressaltando que realmente falta recursos e pessoal para bem gerir essas unidades de conservação, bem como falta uma coordenação efetiva do Ministério do Meio Ambiente, do Sistema Nacional de Unidades de Conservação. E isso a gente vê aqui, né, por essa audiência ausente aqui do coordenador do grupo de trabalho, bem como a presença desses blocos de petróleo no limite imediato das unidades de conservação reforça essa falta de coordenação, né, de atuação do Ministério do Meio Ambiente, dos órgãos ambientais, frente à questão ambiental. E, bom, é isso. Parabéns à Maria Goretti Pinto por todo o trabalho que vem desenvolvendo junto com a Cibama como diretora. Eu recebi a colaboração aqui do Dioclésio, da assessoria do PV, que a PEC do deputado Nilmário Miranda, em relação às eleições, com a participação de povos indígenas sendo votados, ou de indígenas sendo votados. É a PEC 320 de 2013, deputado Nilmário Miranda. PEC 320 de 2013, último orador inscrito. Será uma oradora, Rosane Caigang, da Arpensul, membro da APIB. Bom, bom dia a todos e a todas. Quero agradecer a deputada Janete, ao deputado Linho e ao deputado Chico Alencar. É a meia dúzia que nós temos, nós povos indígenas, para nos defender dentro dessa casa, né. E colocar aqui, que nós, povos indígenas, já estamos começando a ficar cansados do diálogo, sem resposta. É como se fosse um monólogo, sem resposta pelo governo federal, o executivo, né. Então, a começar por esta casa. Eu já não considero mais esta casa, deputado. Casa do povo. Ela não é mais casa do povo. Aqui, para nós, povos indígenas, observarmos e percebermos, que ela é uma casa dos fazendeiros. Ela é uma casa do agronegócio. Ela não é mais a casa do povo. Infelizmente. Eu não sei o que o povo está fazendo, que não tomou atitude, né. E dizer que os poucos parlamentares que nos defendem, né, são os mesmos que a gente vê. A gente não consegue, parece que a gente não consegue sensibilizar ninguém, né. Como dizem vocês, e nos povos indígenas, quando a gente fala assim, quando a gente não consegue mudar, humanizar um ser humano, vocês dizem aqui o chamado espírito de porco, né. E nós dizemos, né, parente, que ele traz encostado mal nele, um espírito lino, né. Você veja, nós temos assim, parece que nós estamos vivendo, parece não, conscientes de que nós estamos vivendo uma ditadura velada hoje, né. Disfarçada de democracia. E o tempo todo nós, povos indígenas, estamos dizendo, nós estamos dialogando, nós estamos dialogando, nós não queremos isso, nós não somos escutados. Parece que a cara de quem é a autoridade que nos recebe, não fica sem vergonha. Nem vermelha ela fica mais, né. E aí, neste momento, nossas lideranças estão na Secretaria-Geral da Presidência da República, tendo uma reunião. Das trocentas que nós já temos dizendo a mesma coisa. revogada, definitivamente, a portaria 303. Já saiu a decisão do Supremo Tribunal Federal, a maior corte desse país. Né? A gente já está cansado de falar, não os projetos, quanto era nós dentro do Congresso Nacional. Está cansado? Cansado. Agora, ficamos sabendo, mais uma nova bomba contra nós, né, parente? É a tal da portaria dos novos procedimentos e parâmetros de demarcação. Então, a 169, que foi aprovada dentro dessa casa, está sendo violada descaradamente, em todos os sentidos. A gente percebe, senhores parlamentares, que o mesmo órgão, o Ministério do Meio Ambiente, Chico Mendes, é ligado ao Ministério do Meio Ambiente. E Bama também. É o mesmo órgão que fica brigando com a planta, com nós índios, para a gente não usar um copar. ou matar uma caça, para a gente comer. Os Chico Mendes, vindo brigando com os índios, por isso, e agora os Chico Mendes, estão querendo explorar petróleo, dando para trás os indígenas, que diabo de... o Ministério do Meio Ambiente é esse, que defende a questão ambiental? O mesmo órgão? E dizer que a FUNAI, nós, povos indígenas, temos visto, tem sido desrespeitada. Se o órgão que cuida de nós, povos indígenas, está sendo desrespeitado, imagine nós. A FUNAI, ela é a coordenadora das articulações e ações de políticas públicas nesses ministérios, nem sequer é convidada. É uma falta de respeito muito grande. Né? E dizer que as audiências públicas, elas são boas para nós desabafar, falar, para a sociedade ver, eu não nem sei se a sociedade ver, a TV Senado, a TV Câmara, nós estamos mandando nossas lideranças na ponta verde, nossos jovens. Né? Agora eu queria, dentro desses, é boa para nós denunciarmos, mas parece que as mansões que nós encaminhamos, seu deputado, não surtisse efeito. É como se nossa voz não surtisse efeito. Que o governo, dentro dos três poderes, ele está mudo, cego e surdo. não quer nos ouvir. Ele ouve por obrigação, porque ele é signatário, né, das convenções internacionais, mas não porque ele queira ouvir. Né? Neste momento, por exemplo, vai haver a posição dos povos indígenas em relação a essa portaria. Novamente, nós vamos dizer, nós não queremos, nós vamos denunciar. E aí? Mas mesmo assim, esses poderes estão fazendo. é como se não existisse, não existíssemos 305 povos, quase um milhão de índios, né? É como se nós fossem invisíveis. Né? E hoje, no passado, 500 anos, houve lutas entre colonizadores que queriam ocupar nossas terras e nossos antepassados. hoje, nós estamos lutando contra os fazendeiros, o agronegócio, o soja, o petróleo e o gás. É um outro massacre que está vindo, vindo não, acontecendo dentro de nossas terras indígenas. E por que da invisibilidade, a falta de respeito do país a nós, povos indígenas? Porque nós estamos invisíveis, é como se nós não existíssemos. Os encaminhamentos que eu gostaria que vossa excelência fizesse é que essa moção fosse a presidenta Dilma. Eu quero saber da presidenta Dilma por que que os órgãos delas mantêm exposições divergentes entre eles mesmos e quando a presidenta Dilma diz que é para os órgãos nos atenderem. Né? Eu queria saber também o que faz Chico Mendes. Né? Se ele está lá para proteger o meio ambiente, como é que ele quer explorar petróleo? Outra coisa, deputado, que eu vou colocar aqui para concluir. Nós queremos que encaminhe a todos os poderes da ministra do meio ambiente e se tiver e se tiver outra forma de colocar para todas essas autoridades nós gostaríamos que o senhor encaminhasse. Né? E o que que eles estão fazendo? O ministério do meio ambiente e a senhora ministra? A senhora presidenta da república e o senhor ministro da justiça? Por que ele também? A FUNAI é ligada a ele. Ele tem suas responsabilidades e compromissos. E dizer para os meus parentes indígenas aqui, ó já estamos cansando, né? Já passou dos nossos limites da paciência e agora aqui nós temos a opção a única que nos restou e aqui eu quero dizer para o governo brasileiro os três poderes a única a única coisa que nos restou até agora que nos resta aliás é a guerra não por opção nossa. É de olhar para não deixar essas coisas acontecerem dentro de nossas terras e a segunda arma que nós temos parente nós temos nossos pajés que tem que trabalhar agora concluindo em cima de quem é ruim para nós. Vamos fazer as nossas pajelanças. Obrigado. Obrigado. Antes das considerações finais eu quero fazer algumas considerações. Após o abril indígena nós criamos aqui na casa o presidente Henrique Eduardo Alves pela primeira vez um grupo de trabalho para discutir demarcação de terras e outros assuntos. O deputado Chico Alencar fez parte ex-grupo deputada Janete Capiberib. A comissão de legislação participativa somou esforços com o GT Terras e participamos de oito reuniões. Essas reuniões foram também tiveram apoio logístico da Câmara dos Deputados com as passagens com a hospedagem dos dez representantes indígenas. abrimos um espaço nos microfones desta casa coisa que até então da forma que foi feita não havia sido realizado e encaminhamos o relatório para todos os órgãos todas as entidades Supremo Tribunal Federal Presidência da República parlamentares Ministério da Justiça entregamos para a FUNAI entregamos ao STJ Ministério Público Federal esse relatório foi entregue e após isso no mês de outubro quando nós estivemos aqui eu não sei quantos indígenas estão que vieram aqui no mês de outubro quando a tenda foi armada e nós aqui conseguimos também ser ouvidos pelo vice-presidente da casa quando o Raoni fez uma bela explanação com mais 30 indígenas os outros permaneceram o restante das outras etnias permaneceram do lado de fora houve um acordo para que eles viessem e ali com aquela pressão com a participação dos grupos indígenas das etnias a PEC 215 que já estava preparada para o seu funcionamento para a sua instalação ela foi retirada ela não foi ainda retirada ela não foi sucumbida inteiramente mas o presidente não acabou fazendo a instalação da PEC 215 da demarcação de terras e foi uma vitória dos indígenas nesse sentido claro que isso ainda está vivo e precisa morrer de vez está no CTI mas estando no CTI ainda pode ser curada nós precisamos estar atentos para que ela para que ela UTI para que ela possa ser serpada de vez aqui mas já foi também uma outra vitória e hoje nós que estamos aqui nessa comissão comissão de ação legislativa com requerimento da deputada Janete Capiberib de fato já é um resultado desse GT terras isso aqui é da comissão de direito mas de fato já é um trabalho da subcomissão exigida pela deputada Janete Capiberib não de direito mas de fato e já é um avanço também eu penso que podemos avançar no debate concluirmos essa audiência pública depois tendo uma reunião quero sugerir que tenhamos uma reunião com os expositores e representantes dos grupos das comunidades das associações que aqui trabalham para que um requerimento fosse elaborado e depois assinado inclusive por aqueles parlamentares que participaram na direta ou indiretamente para que tivesse o aval desses parlamentares não podemos sair daqui sem um documento então por certo ele será elaborado hoje nesse encerramento eu passo a palavra por dois minutos a cada um dos expositores passando primeiro dois minutos para Raimundo Mian Maioruna para que em dois minutos ele fizesse a sua conclusão sobre o trabalho o microfone vai de mão em mão que é melhor esse microfone então foi bom a gente ter esse espaço para a gente expor nossa preocupação e agradecendo o convite do deputado e todos os deputados aqui agradecendo a todos aqui a mesa os companheiros os parentes então o que a gente tem para falar a gente falamos e já damos o que já viemos com essa intenção mas falamos o que a gente tem para falar e o que a gente pensa como o parente falou que a arma que a gente vai usar aqui se a gente no fato é essa então o recado está dado então obrigado aí a todos obrigado Raimundo o senhor e o senhor Soares para me encerrar aqui eu também queria agradecer porque sinceramente eu também concordo que muitas vezes a audiência é mais para desabafar do que para resolver mas também tem o chefe da comissão Guarani o Urupá também nos disse que muitas vezes quando quando temos um elefante à nossa frente se a gente jogar uma pedra é claro que ele não vai sentir dor mas talvez ele leve um susto então eu acho que é importante sim que talvez a gente possa dar um susto nesse elefante então acho que é isso obrigado nossa palavra Conrado Otávio bom para encerrar queria agradecer novamente o espaço enfim colocar uma questão para os parlamentares que estão aqui que eu acho que esse é um debate que ainda tem muito a ser colocado para a sociedade espero que a casa continue aberta chegou uma informação aqui nova de que parece que a Pedro Brás foi a única empresa que arrematou blocos agora lá na Bacia do Acre que arrematou um único bloco por enquanto mas ainda tem um leilão amanhã e reforçar novamente a presidência da comissão aos demais parlamentares que estão aqui que se saia uma noção do que foi falado do que tem sido colocado não dá mais para seguir dessa forma atropelando a pouca regulamentação ainda assim atropelada então isso não só com os povos indígenas mas com relação como colocaram os colegas da Zibama com relação a unidade de conservação com relação ao direito difuso dos brasileiros ao não ambiente é um meio ambiente saudável para todos eu encerro aqui a participação coloco à disposição quem tiver interesse no nosso site a gente tem procurado divulgar algumas notas a respeito desse tema é www.trabalhoindigenista.org.br www.trabalhoindigenista.org.br Enfim Obrigado Senhora Janete Carvalho Gostaria de agradecer também a oportunidade informar que a coordenação geral de licenciamento ambiental da FUNAI está à disposição para qualquer esclarecimento mais informações a gente faz coro a necessidade da gente ter um diálogo mais amplo respeitando os tempos dos povos indígenas dos mais 300 povos indígenas nesse planejamento e ordenamento territorial e só reforçar que os povos indígenas são sim parte da solução e não do problema Muito obrigada Boa tarde Boa tarde agora primeiro agradecer a nós povos indígenas porque se não fosse a nossa manifestação não teríamos nem essa comissão e tampouco outras divulgações e agradecer também os parceiros CTI FUNAI CIMI que foi um dos apoiadores dessa causa também para que nós estejamos aqui e agradecer a deputada Janete Capiberib que foi uma das pessoas que fez esse pedido dessa audiência pública ao presidente Lico Portela ao deputado Chico que eu conheço de televisão eu assisto muito jornal pra gente mas assim eu queria deixar um recado que como colocou lá o representante do deputado que eu não me lembro estava aqui falou que a presidente da ANP estava morrendo de alegria porque estava vendendo eu queria que chegasse aos ouvidos dela que ela está morrendo de alegria por estar matando povos indígenas está acabando com culturas que os brasileiros ainda não conhecem então eu acho que essa alegria que ela está tendo não por estar vendendo porque o dinheiro eu acho que não está indo pro bolso dela então eu acho assim que é uma coisa que nós temos que levantar nós vamos continuar lutando os índios tem isso no sangue nós lutamos desde o descobrimento antes mesmo do descobrimento do descobrimento não da invasão antes mesmo disso nós lutamos e continuaremos lutando até que o último índio desapareça desse Brasil que fique só os brancos mas é isso que a gente tem conhecimento o Vale de Javari como colocou o parente eu queria colocar um posicionamento que quando ele fala das bombas seriam os estudos que se teve anteriormente e que o próprio exército brasileiro nós temos histórias e também relatos que o próprio exército brasileiro em alguns anos atrás acabou com a etnia culina e hoje nós temos poucos remanescentes que estão à beira da extinção porque o próprio governo não sabe cuidar desse povo nós indígenas a gente não tem como entrar e dizer o que o povo tem que fazer cada povo tem sua cultura individual sua língua e é assim que tem que viver então a gente pode se unir para lutar por causas para todos não poder invadir a cultura de cada um então eu queria colocar isso o Vale de Javari está aí nós vamos lutar nós vamos divulgar nós vamos brigar para que nossa causa venha a público e já está sendo já está a público mas que tenha algum êxito que não fique só nos papéis que nem colocaram aqui que fique por debaixo do nas gavetas eu acho que não é isso a gente tem que chegar a uma conquista e é isso que a gente vai fazer gostaria de falar aqui para o nosso presidente que eu acho assim quando se faz comissões se procura sempre quando vocês falam de índios vocês procuram sempre as organizações e as outras etnias que ficam próximas aqui que é muito fácil atender eu queria que se abrisse um espaço ao Vale de Javari uma que fizesse parte do Vale de Javari nessa comissão porque nós nunca somos vistos e nem ouvidos por ser tão longe da nossa localização e ser solidário Sr. Chico Deputado Chico aos povos do Acre que estão sendo atingidos maciçamente com essa exploração do gás x que nós já temos contato e nós estamos apoiando depois de 20 anos de luta conseguimos fazer a demarcação e a homologação do Vale de Javari e nós vamos lutar para que isso continue até o último índio do Vale de Javari obrigado Obrigado Deputado Chico Alencar fica o registro na questão do Vale de Javari passarmos também para a deputada Janés de Capiberi que tem trabalhado nessa área passou a palavra para o encerramento dos expositores Carlos Travassos acho que é só agradecer o espaço tão importante ver ter uma audiência pública um pouco menos o seu que menos outras que a gente tem participado aqui pela FUNAI eu acho que como encaminhamento que foi sugerido pela própria Rosane e pelo Conrado também eu assim que desrespeita o bloco da bacia do Acre seria muito importante uma manifestação rápida sobre a forma como se pretende explorar naquela região que não seja desse ter uma manifestação rápida sobre a questão do fracking se vai ser utilizado ou não acho que isso é algo que essa casa pode exigir uma resposta imediata nesse sentido para a gente saber o tipo de problema que acredito que a gente vai enfrentar a todos aqui não tem dúvida disso sabem que é um problema que a gente vai ter que encarar de frente eu conheço um pouco nas populações do Eduardo Javari e sei que são guerreiros que vão enfrentar esse problema de uma forma bem contundente existem diferentes linguagens diferentes formas de se relacionar aqueles povos daquela região aliás aquela região só é território brasileiro hoje porque tem guerreiros ali que guerrearam contra o exército peruano e tudo mais e são hoje os habitantes daquela região e conheço bem o suficiente para saber que estão preparados para enfrentar qualquer tipo de violência que se dê sobre o território deles e que afinal vai estar junto pela produção dos reinos isolados pela produção do direito dos povos que lá estão acho que essa manifestação seria super importante constar agora por a Petrobras a ganhadora ou outra mas sendo a Petrobras ainda mais necessário que se tenha uma manifestação formal rápida e também deixar aqui aberto a coordenação geral de reinos isolados de recente contato para esclarecer mais dúvidas e informações que se tenham sobre esse trabalho que é um trabalho fruto de mais de 100 anos de política higienista acho que é um trabalho que atingiu uma maturidade e agora faltam condições que o Chico perguntou sobre a questão está meio esvaziada 24 anos sem concurso público trazem uma série de problemas a uma instituição e foram abertes 3.600 vagas foram previsitas 700 e as outras 3.000 tinha uma grande expectativa de toda instituição que pudesse ter justamente nos 3 anos em que 80% dos servidores se aposentam tivessem um concurso público e o que a gente sabe até agora é que nada foi proposto então existe um planejamento eu acho muito bem articulado para que haja esse esvaziamento da instituição mas os que lá estão permanecerão firmes junto com os povos indígenas sobre essa questão do petróleo de forma bem contumente acredito que existe todo um 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 uma organização social para fazer esse enfrentamento vamos ver o que vai dar aqui para frente obrigado parabenizando a Maria Janete Carvalho que eu percebo que ela está sofrendo com o ar-condicionado mas permaneceu até o final é verdade eu quero sugerir esse encerramento porque eu percebo que as pessoas já estão com necessidade de se ausentarem que nos detivéssemos em cima exclusivamente da audiência pública nesse documento que não cometêssemos nenhuma digressão para que não ficássemos evasivos na formulação com dois três pontos em cima da audiência pública para assim concluirmos então passa a vossa excelência que já é tão experiente nessa área e gabaritado para isso para que pudesse propor três, quatro pontos juntamente com os expositores e os companheiros e companheiras da mesa valendo-se dessa experiência que vossa excelência tem nesse sentido para uma formulação rápida porém consciente e madura para que enviássemos desde a presidência desta casa a presidência da república e outros e outras instituições mais e outros grupos eu entendo que o que podemos fazer de imediato é pode dar o nome de moção ou relatório uma conclusão objetiva desta audiência destacando em primeiro lugar a partir do objetivo da convocação ameaça a ameaça a povos culturas indígenas pela exploração mineral petróleo gás sem condicionantes de maneira que tende inclusive a se exacerbar a se aprofundar com esses leilões que estão acontecendo e esse documento a gente envia para a secretaria geral da presidência da república para a própria petrobras para a direção do ibama incorporando inclusive todo o arrasoado da associação de servidores do ibama que tem um documento importante sobre os malefícios desse método de exploração que já é proibido objeto de moratório em muitos países eu acho que é imprescindível falar do envenenamento da população da água com esse método de extração do frac né eu creio que o essencial seria isso para a gente não se perder em digressão ameaças e consequências fora porque olha iniciativas aí os partidos já tomaram como eu mencionei aqui temos um PDL para assustar o leilão o PV anunciou outras medidas aí a gente devia procurar também o ministério público com o peso que a o parlamento tem encaminhar também esse arrasoado esse documento que não vai sair no seu texto integral aqui e agora mas fica se vocês puderem dar uma contribuição aí de sugestões né a gente incorporar inclusive elementos aqui do manifesto que recebemos agora mas encaminhar também para o ministério público eu acho que é um elemento importante de atenção poderíamos destacar no vale do Javari né como o Jader falou vocês não podem ficar esquecidos destacando esses tópicos é um detalhe eu queria depois de saber da FUNAS como a gente tem agora as emendas individuais impositivas eu teria muito interesse em destinar não sei quanto para algum projeto da FUNAI que não necessariamente tem que estar vinculado ao meu estado porque eu sei como vocês estão carentes o mal da Janete não é o ar condicionado são outras condicionadas outros áreas e outras condições tudo bem então fica a sugestão aqui ameaças a povos e culturas indígenas pela exploração do gás e petróleo sem condicionantes as suas consequências e também uma colocação sobre o vale do Javari mas alguém queria colocar sem nos alongarmos mas alguma coisa específica dentro do que foi tratado aqui sem nos alongarmos porque se não eu também não terei problemas nessa área que o deputado acabou de falar agora só destacar que com relação a esse ponto que o deputado acho que o principal é essa questão de não ter havido consulta acho que quando a gente fala em condicionantes a gente já dá bota o foco no fato consumado quando precisa destacar que não não houve consulta isso é uma coisa grave acho que o parlamento pode se dirigir e acrescentar além dos citados da Secretaria Geral da Presidência da República Petrobras e IBAMA a MP Ministério de Minas e Energia e o Ministério Público Federal lembrando que o Ministério Público Federal já tem documentos da quarta câmara a sexta câmara está a par também e parece que houve um taque ontem em termos de agitamento de conduta e vamos colocar à disposição também para ajudar após a audiência aqui ajudar a elaborar isso Obrigado mais alguém tem Alzane concordo com o Conrado essa questão é gritante a questão da 169 isso aí precisa ser bem enfatizado e o que também precisa ser bem enfatizado além do Vale do Javari aos povos isolados né porque esses povos não tem nem como se defender somos outros nós povos que defendemos eles é a FUNAI né uma questão também colocar aí aonde vai ser em que 12 estados vão acontecer isso dentro de terra indígena e no caso do Paraná são nove registros de terras que vão ser que estão em processo de regularização funderam que vão ser afetadas posso dar uma sugestão isso precisa contar no documento encerramos agora encerramos agora seria bom que você esqueça tem que viajar também né encerramos agora e peguem uma folha por favor em branco não papel ofício em branco e nós aqui vocês em conjunto podem chegar à mesa aqui por favor e fazemos isso e vocês deixem para a comissão eu deixo a assessoria da comissão à disposição de vocês deixem e elaboraremos o requerimento e o relatório e após elaborarmos o relatório ele ainda será analisado por vocês enviaremos aos expositores e aos grupos representantes aqui por favor é importante que vocês deixem endereço eletrônico telefones para que possamos também enviar para que vocês confiram se é esse mesmo teor e que vocês querem que seja elaborado para que não haja nenhuma contradição ao que foi discutido aqui ok nada mais havendo a tratar encerro a presente audiência pública 30 segundos antes do encerramento deputado eu queria entregar um documento que nós fizemos no dia 12 desse mês e para ter conhecimento do que a gente está fazendo isso então somente eu queria entregar esse documento que fizemos inclusive manifestando a nossa preocupação registro feito filmado e fotografado ok encerramos a presente sessão audiência pública e Tchau, tchau. 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 Tchau.